O N, a décima quarta letra do alfabeto latino, surgiu por volta do ano mil antes de Cristo. Os fenícios chamavam de num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza, legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Com infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, apaixonados por torcer. De quatro em quatro anos, já nos acostumamos com a cena. A pira olímpica é acesa, a pira olímpica é apagada. Acesa e apagada. Mas se engana, quem pensa é que aquele fogo simplesmente some. Não, ele só muda de lugar. Continua como fagulha, como brasa. Aquela brasa teimosa que cisma em não morrer, sabe? Onde? Dentro de cada atleta brasileiro. E o que mantém a brasa viva? É ambição? É sonho? Desejo de dar a volta por cima? Ou seria a chance de mostrar ao mundo a nossa magia? Magia que faz o pódio virar passarela. Faz tablado virar baile de favela. Que faz suor virar medalha. Que faz fogo virar água. Suor. Lágrima? Sim, às vezes essa brasa enfraquece, quase apaga. A vida é dura, amigo. A gente cai, erra, a dor vem com tudo. Mas basta um sopro de esperança, de fé, de energia, que ela acende, cresce, incendeia, contagia. E o cobre é a chama que está sempre acesa. Que fortalece o espírito olímpico 365 dias por ano. É o vento que inflama e desperta os campeões. Que mantém a temperatura, a excelência, sempre alta. É o combustível que abastece o atleta e faz explodir a torcida. Afinal, para começar a sonhar com o pódio, basta uma faísca de esperança. E se o brasileiro embrasar, parceiro, já era. Esquece. O Brasil toma brasa. O brasa é nós. E o Brasa manda. Comitê Olímpico do Brasil. Manda brasa, Brasil. Muito boa noite. Para você que se liga na Inesports, a gente chega com imagens do Estádio Municipal João Lamego. O mais conhecido como o Ipatingão, lá em Minas Gerais. O palco para o confronto entre Ipatinga e Democrata GV. É a primeira rodada da repescagem do Campeonato Mineiro. A bola rola logo mais às 19h30. É o clássico mineiro, né? Nesta terça-feira, o Tigre e a Pantera voltando a se reencontrar no campeonato. Em uma situação que ninguém queria. As equipes acabaram fazendo aí os dois das três piores campanhas da primeira fase. E não conseguiram fugir da repescagem. Pescagem que também conta com o patrocinense, né? Completando aí as três equipes de pior campanha na fase de classificação do Campeonato Mineiro. O trio vai ter, então, de enfrentar jogos de ida e volta, né? São seis aí confrontos. E o time que terminar a disputa em primeiro lugar permanece na elite do estadual. Já os outros dois clubes, então, serão rebaixados ao módulo 2 do Campeonato Mineiro. Eu sou Luísa Santana. Vou estar junto com vocês na narração da partida. E ao meu lado, na análise, nos comentários. Jamelio, boa noite. Boa noite, Luísa. Uma boa noite ao nosso telespectador. E você falou bem, né? É o campeonato da repescagem. É o campeonato que ninguém quer jogar. Mas tocou aí pra Ipatinga, Democrata e Patrocinense, né? As três equipes que jogam esse triangular. É a disputa dessa repescagem. E é complicado, né, Luísa? Porque de três, só um se salva. Então, são jogos, né, cruzamentos diretos. E, claro, né, uma derrota no primeiro jogo, né? O Patrocinense tá de camarote assistindo esse jogo aí. Mas quem sair com derrota nesse primeiro jogo já sai com aquela pressão, né? Sai com a pressão de ter que ganhar o próximo jogo. Porque senão fica muito complicada a situação. Porque o segundo e o terceiro caem. Só se salva o campeão. Só quem for o melhor dos três aí nesse campeonato da repescagem, Luísa. É isso. Então a gente começa esse duelo, né, entre Ipatinga e Democrata GV. Vamos escutar os dois comandantes. Começando pela equipe do Ipatinga com o Fabiano Brás. Olha, a expectativa são as melhores possíveis, né? São, foram sete dias de trabalho visando esse difícil compromisso que nós temos pela frente. Em frente à equipe do Democrata. Sabemos da importância do jogo em si, né? É uma nova competição que se inicia. Onde apenas uma equipe se salva, manter a permanência na primeira divisão. Então, o objetivo nosso é estrear bem. Conseguir os três pontos dentro de casa. Pra gente poder largar com folga aí nessa primeira rodada. A equipe é boa, né? Precisa ser uma semana boa de trabalho, né? Sabe que é um jogo difícil, que é um clássico. Mas a equipe tá bem preparada. Bem me busco dos três pontos. Aí também o Rafael Araújo, o auxiliar técnico do Democrata GV. Essa equipe que é comandada pelo Vladimir Araújo. Mas acabou sendo expulso, né? Tá suspenso aí. Então, o comandante do Democrata GV. Escutou os dois lados, né? Aí, das duas equipes. Justamente falando sobre a importância desse jogo. Citando também, né? Porque afinal, é um clássico aí. É o principal clássico da região leste de Minas Gerais. Então, tem todo esse peso também. Hoje, torcida única, né? Sempre aí uma precaução feita pela Federação Mineira de Futebol. Então, apenas torcida do Ipatinga pra conferir esse primeiro duelo. Lembrando o jogo de ida. Depois teremos a volta. Se eu não me engano aqui, eu vou verificar. Mas o último confronto da repescagem vai ser entre Ipatinga e Democrata. E você tem toda a razão. É isso mesmo. Ipatinga e Democrata jogam agora. Depois joga Democrata e Patrocinense. Depois Patrocinense e Democrata. E o último jogo, né? Que vai ser em Governador Valadares. O Democrata recebe o Ipatinga. Então, é o primeiro e o último jogo. E depois os dois enfrentando o Patrocinense. É o cruzamento que vai acontecer. E muita emoção nisso, né, Luísa? Muita emoção porque você quando luta pra ser campeão ou pra se classificar, é uma coisa. Agora, quando você joga tudo pra escapar do rebaixamento, a pressão é maior. É isso. A gente vai trazer agora um vídeozinho especial. Um quadro chamado Isso ou Aquilo? O que a gente fez com os jogadores do Democrata GV. Bora conferir. Fala, galera. Sou alemão, volante do Democrata. Estou participando aqui do Isso ou Aquilo? Fala, rapaziada. Sou João Sala, atacante do Democrata. E hoje estou participando do Isso ou Aquilo? Gol ou assistência? Assistência. Gol. Ganhar de 3 a 0 ou com um gol no último minuto? Ganhar de 3 a 0. Gol no último minuto. Treino tático ou rafrão? Tático. Tático. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Neymar ou Embaix? Neymar. Neymar. Caneta ou chapéu? Caneta. Caneta. Panca ou pagode? Pagode. Pagode. Treinar de manhã ou à tarde? De manhã. De manhã. Pontos corridos ou mata-mata? Mata-mata. Mata-mata. Na comemoração, dancinha ou seriedade? Seriedade. Dancinha. Tá aí então os jogadores do Democrata GV, a gente tá vendo já as duas equipes adentrando ao gramado de patigão. E aí, Jameli? É, 3 a 0, prefere os 3 a 0, prefere ali um gol no finalzinho. Ah, mas nem compara, eu prefiro 3 a 0 com 5 minutos do primeiro tempo. Já pra garantir, né? 3 a 0, um em cada minuto e deixa quieto. Esse negócio de fazer gol no último minuto aí, já não tô mais na idade pra isso não, de ficar sofrendo aí até o último minuto. É isso, as duas equipes então no gramado e patigão pra todo protocolo inicial, é a repescagem, fugir do rebaixamento do Campeonato Mineiro, pra você curtir aqui junto com a gente. Vamos então a execução do hino nacional brasileiro. Atenção, torcedor, em sinal de respeito, conforme a lei de número 2.433, que deste abril de 2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade de execução do hino nacional brasileiro, em atividades esportivas, no âmbito do município de Patiga. Ouviremos agora, o hino nacional brasileiro. Atenção, torcedor, em sinal de e o hino nacional brasileiro. O hino nacional brasileiro. Atenção, torcedor, em sinal de e o hino nacional brasileiro. Atenção, torcedor, em sinal de Atenção, torcedor, em sinal de e o hino nacional brasileiro. O Brasil nos onde Deus vai unir, de amor e de esperança permanece. Se no teu famoso céu desolhe, a imagem do cruzeiro respondece. De dentro de dentro da própria natureza, é velha, é forte, parte do colôsso. De dentro de dentro da própria natureza, é velha, é forte, parte do colôsso. De dentro do Brasil, é espirazinho a pátria amada. E os filhos deste sol, é mãe gentil, pátria amada, Brasil. Indo executado no Ipatingão para o Clássico Mineiro para essa primeira rodada da repescagem. Vamos escalar as duas equipes, começando pelo Ipatinga Futebol Clube de Fabiano Brás. Aí tem na sua meta um Douglas Baldini, dois Ezio, quatro Cleilton, três para Alex Trindade, seis Neto Paraíba. No meio de campo, cinco Marquinhos Bento, oito Paranhos e com a dez, o capitão Gerson Magrão. Lá na frente com a sete, Vico, onze PH e com a nove, o Luiz Felipe e um 4-3-3. A equipe do Ipatinga, do Tigre de Aço, para a partida de hoje, partida importantíssima. Aí então a formação do Ipatinga. A gente traz também a escalação do Esporte Clube Democrata Pantera, que será comandada hoje pelo Rafael Araújo, na sua meta um Luiz Augusto, a defesa formada por dois, o Wesley, três Caldeira, quatro para Lula e seis, o Ender. Lá no meio de campo, cinco Jorge Pedra, oito para Alemão e com a dez, o Bruninho. No campo de ataque, sete Tiago André, onze para Pedro Oliveira e com a nove, o Gutinho. É o trio de ataque do Democrata GV, como eu disse aí, comandado pelo Rafael Araújo, já que o Valdimir está suspenso para a partida de hoje. A arbitragem será comandada pelo Ronei Cândido Alves, os seus assistentes, o Celso Luiz da Silva e a Fernanda Gomes Antunes. E no VAR, o Marco Aurélio Ferreira para auxiliar, então, o Ronei Cândido. Vai ficar de olho em todos os lances desse Clássico Mineiro. É, a arbitragem que a gente conta com o VAR desde a primeira rodada, né, no Campeonato Mineiro. Aí também o capitão Gerson Magrão, tirando aquela foto oficial, também está por ali o capitão do Democrata GV. As duas equipes ali no meio de campo. É, o Rafael Caldeira, né, o Rafael Caldeira, o capitão aí do time do Democrata. E fazendo aquele tos, né, o caro, o famoso, o tos é muito moderno, né, o caro coroa. Aí o capitão ali com a 13, o Donato, né. Então o Caldeira com a camisa 13, a gente tem aqui na relação, né, com a 3. Então o capitão ali, Caldeira, com a camisa 13, hoje. É, a camisa número 13, o Rafael Caldeira. E é ele mesmo, porque trabalhei com ele no Santos, o Rafael Caldeira, quando era garotinho ainda, começou nas categorias de base do Santos e agora é o capitão do time. Mas a gente recebeu que ele estava com a número 3, mas é o número 13, zagueirão Rafael Caldeira, que é grande, viu, Luizano? 1,90 e alguma coisa tem o Rafael Caldeira. É, deu pra perceber ali, né, do lado da arbitragem, o capitão então do Democrata GV. Duas equipes naquele último papo já deu pra ver ali um torcedor, né. Tentando incentivar a sua equipe, não sei se é um grito muito legal, mas tá tentando incentivar. É, não sei como, né, se isso é um incentivo ou... qual que é o contrário de incentivo? Eu acho que é mais uma cobrança, vamos dizer assim. Exatamente, cobrança. Eu acho que é boa. As equipes vão se ajeitando no gramado do Ipatingão. Você acompanhando aqui na Inesportes, pode participar com a gente. Importante demais você deixar o seu like, porque assim a transmissão chega pra mais pessoas, pra acompanhar essa transmissão, pra ver aí o que teremos, o que vai dar nessa repescagem do Campeonato Mineiro. Então você vem junto com a gente e vai deixando a sua mensagem e diz da onde você está acompanhando a transmissão de hoje. Vai ajustando ali, vendo o Ronei Cândido Alves, quarto árbitro, se tá tudo certo pra então a gente ter o início da partida. Já temos 7 e meia, né? É ali todo mundo naquele último aquecimento. Obviamente tem toda uma expectativa, porque passa rápido, hein, esses seis jogos dessa repescagem. E é todo dia, ou melhor, todo jogo, uma grande decisão. Pra se salvar, pra ficar longe do rebaixamento no Campeonato Mineiro, a bola tá rolando. Pra Ipatinga e Democrata GV, é o Tigre recebendo a Pantera, o Clássico Mineiro, a região leste de Minas Gerais. Mas, atenta ali, avançar a arbitragem, marcando a falta com apenas 18 segundos de partida. É, e você falou bem, né? É um clássico, muita rivalidade. Ipatinga e Governador Valadares são 100 quilômetros só de distância. Então são cidades perto, né? São cidades próximas e tem essa rivalidade muito grande. E ainda mais jogando, né? Nesse campeonato de repescagem, que é um campeonato à parte. Que você, como você bem disse, né, Luísa? O time que perde um jogo, é uma decisão. O time que perde um jogo já dá um passo pra trás, né? Já é uma dor de cabeça, né? Brasil fez a cobrança, manda com o Vico. Faz a inversão lá pelo lado esquerdo. Boa jogada do Ipatinga. Vem cruzamento pra dentro da grande área, a bola passa, sobrou! Gol do Ipatinga! Luiz Felipe apareceu ali como surpresa pro goleirão Luiz Augusto, pra ficar com essa sobra, pra mandar essa bola pro fundo da rede. O Ipatinga sai na frente e comemora, junto com a sua torcida, o Camisa 9, o artilheiro do Tigre de Aço, pra ajudar mais uma vez o Ipatinga na competição. E aí sai comemorando o Camisa 9, vamos conferir de novo, a abertura lá pelo lado esquerdo, o cruzamento, passa a bola por todo mundo. E fica com ele, Luiz Felipe, só escora, mandou pro fundo da rede. 1 a 0 pro Ipatinga. É, Luiz, mas o passe do Neto Amaral foi sensacional, né? Ele consegue dar um tapa na bola de primeira. A primeira joga ali, né, entre a linha de zagueiros e o goleiro Luiz Augusto, que não saiu, ó. A gente vê, ele pega a bola de primeira agora, ó. Cruza ali, passa pros três zagueiros, né? A linha de zagueiros inteira do Democrata, que não consegue tirar a bola, o goleiro não consegue sair. E nem o mais animado, nem o mais otimista torcedor do Ipatinga esperava um gol aí, tão próximo. Mas lá vem o Democrata. É, já tenta responder, a bola cruzada pra dentro da grande área se antecipa a marcação do Ipatinga. Pra mandar essa bola pela linha de fundo, começa animado o duelo lá no Ipatingão. É, e deu certo a cobrança do torcedor, né, antes de começar o jogo. Vamos correr, os caras correram. Vamos pra cima, né? Vamos pra cima, vamos correr, e deu certo. Enquanto o Tigre tá de costas ali, ó. Ó o mascote lá do Ipatinga, de costas pro... não quer nem ver. É escanteio pro Democrata. Autoriza da cobrança, vem a bola viajando. O toque de cabeça, a bola sai pela linha de fundo. Arbitragem apenas dando o tiro de meta. A cobrança, então, a favor do Ipatinga. É, e lembrando que o último jogo, né, entre Ipatinga e Democrata foi no dia 24 de fevereiro. Que era justamente a sétima rodada, né, da primeira fase do Campeonato Mineiro. E o Tigre ganhou, né, ganhou de 2 a 0. Já vinha de um jejum de oito jogos. Conseguiu a vitória. E hoje começa muito bem, né. Começa muito bem já fazendo 1 a 0. Obrigando o time do Rafael Araújo a mudar o planteamento. Porque se ele fosse jogar fechadinho, esperar pra sair no contra-ataque, agora já não adianta mais, né. Exatamente. Esse duelo lá da sétima rodada, o reencontro, né, das duas equipes que não se enfrentavam desde o dia... Melhor, desde 2021. Olha a jogada na linha de fundo, vem cruzamento, afasta o perigo. A defesa do Democrata, de novo. O Ipatinga chegando na velocidade lá pelo lado esquerdo. É, na velocidade por esse lado esquerdo aí, que é muito forte, né. O Neto Amaral agora há pouco fez uma grande jogada, deu o passe, a assistência pro Luiz Felipe, que só empurrou pra fazer o gol. E agora a velocidade do PH, né. O time do Ipatinga começa a 100 por hora, enquanto o time do Democrata ainda não colocou nem a primeira marcha. É, e agora tá sentindo ali o Wesley e ouvir alguém sinalizando uma possível troca. Então, a gente vê pela expressão do camisa 2 do Pantera que o negócio talvez seja um pouquinho mais sério ali. É, e a gente viu, né, o Rafael Caldeira fazendo aquele típico gesto, né, de... Com os dois dedos, né, fazendo aquele gesto de substituição. E parece que vai ter, além de ter tomado o gol, parece que vai ter que fazer uma substituição antes dos 5 minutos aí o Rafael Araújo. Quer dizer, começa com tudo contra o Democrata nesse jogo contra o Ipatinga. É, possível dor de cabeça aí pro Rafael Araújo, hoje comandante do Pantera. Guardar ali, a gente vai ver de novo o lance. Era o Wesley, né. Ali junto com o PH, na arrancada do camisa 11 do Ipatinga, e acabou levando a pior no lance. É, e a gente viu o massagista ali, não vai dar pra continuar não, vai ter que mudar o time, né, uma mudança que não está nos planos e sempre atrapalha isso, né, Luiz? Aí não é só na parte da mudança de jogador, mas é que o treinador tem que parar o jogo e queima uma substituição numa parada, né, que não é prevista. Então, quer dizer, ele pode parar o jogo só mais duas vezes. Então, também isso atrapalha, né, uma mudança tão cedo na partida que como que vai ocorrer agora do lado do time do Democrata. Aí já vai saindo ali de maca o Wesley. Vou aguardar, então, a substituição. E aí deve estar pensando, né, o Rafael ali, Araújo, Luiz já autorizado a entrada, já vai confirmar a substituição. Me parece o Almir, camisa 23. Daqui a pouquinho, então, a gente confirma a substituição no Democrata. Então, realmente, 23, Almir, Sota em campo. Ele já tenta responder, vem o Democrata na jogada individual com o Bruninho, não passa da marcação, ela chega dentro da grande área, e assim antecipa o Douglas Maldini a ficar com essa bola. Aí já tem pressa, já mandou lá do lado esquerdo. Tá saindo jogando o Neto Amaral, tem marcação pra cima dele, consegue arrumar o lateral. Conseguiu um desvio ali o camisa 6 do Tigre de Aços. É, e a entrada do Almir Sota não é nenhuma novidade, é o lateral direito que tinha no banco. Então, claro, né, taticamente não vai mudar nada, muito cedo, uma mudança por causa de uma lesão. Então, troca lateral direito por lateral direito aí o Rafael Araújo. Seis minutos jogados, um a zero pro Ipatinga. Fazendo golzinho logo no comecinho. E o juizão ali tá na conversa com o jogador do Democrata. Com o Almir. Marcando ali o último toque do jogador do Ipatinga. Vem pra cobrança o Almir. Tá trabalhando, manda essa bola pra dentro da grande área. Escolha o Gutinho. Tenta achar espaço, vem cruzamento, vem bola pra dentro da grande área. Passa por todo mundo. Tenta chegar ali pra ficar com a sobra na tentativa do cruzamento. Cruzamento, o Ender consegue arrumar a posse de bola. O juizão ali sinalizando. Faz a cobrança o Ender. Andou lá atrás, o corte alemão. Vem cruzamento pra dentro da grande área. O toque de cabeça. Afasta o perigo. A defesa do Ipatinga. Ficou com a sobra. O último toque consegue arrumar o arremesso. Manual. Ele sem muita pressa pra fazer a cobrança, o camisa 2. Arbitragem pediu pra dar uma segurada na cobrança. Talvez o VAR tenha visto algum lance lá dentro da grande área. Ele no aguardo. Agora sim, tá tudo certo. Já autorizando a cobrança de lateral a favor do Ipatinga. Sequência falta. A carga ali por trás. Arbitragem marca a posse de bola para o Tigre de Aço. É, e a gente vai chegando agora, né, cerca dos próximos, dos nove minutos, né, nos primeiros nove minutos. E já tem uma substituição, um gol. E lembrando, né, que o Luiz Felipe faz o terceiro gol, né, o terceiro gol que ele faz no Campeonato Mineiro. O artilheiro do Tigre de Aço na competição. Consegue roubar essa bola. Gultinho. Boa bola pra dentro da grande área. Vai pra correria. Mas já tava parado o lance. Marcado ali a posse de bola. É, marcou a falta ali. A falta a favor do time do Democrata. O árbitro não deu a vantagem, né, porque também nem foi vantagem. Marcou a falta e o Democrata, depois de começar bem devagar, começar tomando gol, começar tomando sufoco, agora parece que vai recuperando o fôlego, parece que tá encontrando uma maneira de sair da pressão do Ipatinga, que até agora foi o dono do jogo. Ipatinga muito melhor, merece esse 1x0 até agora. Já tem a falta o Democrata, vem bola viajando pra dentro da grande área, no meio da confusão, consegue afastar a defesa do Ipatinga. E aí chega rasgando ali, né, o Vico. Faz a cobrança rápida, a arbitragem pede pra voltar novamente. Aí vem ali pra cobrança o Ender. Agora sim, autorizado. Essa bola devolução com o Ender. Ataxar espaço, consegue o passe. Tô ali com o Bruninho. Apertado, volta a jogada lá atrás com o Caldeira. Abertura pelo lado direito. 10 minutos jogados. Vem bola viajando pra dentro da grande área. Afasta mais uma vez o Tigre. Fica com a sobra, fica com a segunda bola. A Pantera tenta enfiada de bola, escorrega por ali. O jogador do Democrata não consegue ficar com a posse de bola. A Pantera. E aí o Ipatinga também devolve essa bola, né. Fica ali com ela. O Lula trabalhando com o Luiz Augusto. Lemão. Pelo lado direito. Aí só acompanhar a defesa do Tigre pra ganhar o arremesso. Um tiro de meta. E o detalhe desse time do Democrata, né. O Almir Sota, ele foi anunciado hoje como jogador do Democrata e já tá jogando, né. Quer dizer, o jogador nem bem chegou. O Bobiá não sabe nem o nome dos outros jogadores do time e já entra aí com 5 minutos praticamente de jogo e tem que jogar. Chegou hoje e já entra. É, não deu nem pra sentir direito, né. Ali já tá em campo, camisa 23. Fazendo a sua estreia com a camisa do Democrata. Tenta avançar por ali o Vico. X-Passo, volta lá atrás, manda com a Lex Trindade. Ele tenta o lançamento, manda essa bola lá na frente com o Ezio. Ele chega, faz o domínio, faz o corte pra cima da marcação. Tentou o passe. Chega pra cima dele o Jorge Pedra. Ele consegue recuperação pro Ipatinga. Ezio no toque atrás. Vem cruzamento pra dentro da grande área. Tenta chegar, tenta. Ipatinga, afasta por ali, já tá aparecendo o Almir. A jogada. Mitragem para o lance, marca a posse de bola a favor do Democrata GV. A reclamação. Dos jogadores do Democrata. Aí vem ali pra cobrança o Luiz Augusto. Mete pra todo mundo sair. Vem o Luiz Augusto pra cobrança. Tentando a ligação direta. Acabou tendo o último toque ali no Almir. Ela acaba saindo pela linha lateral. Aí, só reforçando, né? A gente tem aí apenas os torcedores do Ipatinga. Por isso, até um pouquinho mais de silêncio. A gente vê do outro lado, né? Que é onde pega a nossa câmera. Não tem nenhum torcedor. Só desse lado de cá. É, o pessoal fecha, né? O outro lado. Olha lá o chute do Ezio. Mas não acondicionada. Vem o Ipatinga de novo pelo lado esquerdo. Tentativa lá pelo lado esquerdo. Boa bola mais à frente. Carregou na linha de fundo. A tentativa do cruzamento. Afasta. Avaliu o chute. O Lula. Não consegue avançar pro contra-golpe. O Democrata faz o recuo. Com o Luiz Augusto. Tá perigoso. Vai ter que mandar essa bola. Tentativa. Lá pro campo de ataque. A jogada dá certo. Vem o Democrata. Colocou na frente. E aí leva melhor o Alex Trindade. Fazendo lá o recuo com o Douglas Baldini. Aí chega também. Pressiona por ali. O Gutinho faz bem demais o corte. O Douglas Baldini. Torcedor agora suou frio, Jamel. Ah, o torcedor aplaudiu. Gostou, mas... Que negócio, né, Luiz? Ficou com o coração a mil ali, né? Boa jogada. Jogada tranquila do Douglas Baldini. Mas sempre que o goleiro faz uma a dez, a gente fica pensando. E se não der certo, né? Para ali mais uma vez. Faz a cobrança manual. O Democrata. Sai tocando mais uma vez. Tentando fazer essa transição pro campo de ataque. Mão. Com o Lula. Vem avançando o zagueirão do Democrata. Faz a abertura pelo lado esquerdo. Recebeu o Ender. Mais à frente. Vem cruzamento pra dentro da grande área. Afasta mais uma vez o Ipatinga. Na sobra alemão! Para a defesa do Douglas. Quando é exigido, aparecendo o goleirão do Ipatinga. Mandando essa bola pra longe pela linha de fundo. Escanteio pro Democrata GV. Vamos chegar aos quinze minutos desse primeiro tempo. Essa bola que sobra pra batida do alemão. E a defesa do Douglas Baldini. E daí já cai. Já quinze minutos, Luiz. É muito cedo pra começar a fazer cera, né? Boa defesa, né? Do Douglas Baldini. Mas, como a gente vê a torcida, né? Eles fecham o lado de lá e fecham atrás dos gols. Pra concentrar a torcida aqui embaixo das nossas câmeras. A gente até tem ali a torcida atrás da meta. Mas, poucos torcedores ali do Ipatinga. Fica todo mundo aqui atrás da nossa câmera. E já tenta responder. Vem o Ipatinga pro campo de ataque mais uma vez. Pra velocidade encarando a marcação. Vem o chute! Acaba saindo fácil dessa vez pro Luiz Augusto. Ah, fácil pro Luiz Augusto. Porque o PH tomou a decisão errada, né? O Luiz Felipe vinha entrando sozinho do lado de cá. O Vico também vinha entrando mais aberto ainda. E era só dar um passe, né? Se ele desse um passe pra cá, era o dois contra um. E com certeza faria o segundo gol Ipatinga. Tomou a decisão errada o PH agora. E pra ali o Ender. Mandando a bola pra cima da marcação. Fica com ela Gerson Magrão. Serve pelo meio. Vem o Ipatinga mais uma vez. Pro campo de ataque. Aí vem sendo um a zero. O passe com o Vico. Uma segurada na jogada. Aí deu tempo de todo mundo voltar ali do Democrata. Arquinhos. Do lado esquerdo vai trabalhando a opção com Paranhos. E aí a gente vem a comemoração, né? Do Luiz Felipe com o Fabiano Brás. E de novo o detalhe do gol do Camisa 9. É, a gente vendo aí por todos os ângulos o gol ali do Luiz Felipe. O terceiro gol, como a gente falou, né? Com um minuto faz o terceiro gol Luiz Felipe. Terceiro gol no Campeonato Mineiro, né? Alex Trinade. Olha o toque ali no campo de defesa. Agora sim, estica lá pra frente. A tentativa era com o Vico. Chegou a marcação pra cima dele. Boa recuperação do Democrata, que depois acaba errando o passe. Luiz Felipe. Esquecendo a bola. Chegou a marcação. Atrapalhou na jogada. Manda lá pro campo de ataque a Pantera. Pantera pelo alto na disputa. Ganha o Democrata. Boa bola pra dentro da grande área. Tentativa da Pantera. Um chute cruzado. Não tinha ninguém agora dentro da grande área. Pra aproveitar essa bola que passou tranquila. Lá pro outro lado. É, e num chutão, né? A bola sobra. Né? No lado esquerdo aqui do ataque do Democrata. Daí ele podia ter chutado antes, né, Luiz? Ele podia ter batido antes. Ele dá um tapa na bola. A bola corre um pouco. E daí faz a finalização cruzada. A finalização errada. Mas melhora, né? Melhora um pouquinho o time do Democrata nesses últimos cinco minutos. Dando um chutão lá pra frente. A posse de bola a favor do Ipatinga. Na verdade, do Democrata GV, né? Quem chutou essa bola foi o jogador do Tigre. Ipatinga recupera. Rouba essa bola. Já manda com Luiz Felipe pra correria. Vem mais uma vez. Pra invadir a grande área. O cruzamento. Passa pelo Jorge Magrão. Gerson Magrão. Ele fica com ela. Consegue ali se recuperar no lance. já servindo. Boa bola pra dentro da grande área. Luiz. Luiz Augusto. A bola ainda tá viva. Fica com o Ipatinga. Gerson Magrão. Lá atrás. Ézio. Se não foi legal. Acabou errando. Fica com ela o Democrata que não consegue avançar. A falta agora do camisa dois do Tigre de Aço. Agora o Luiz Augusto. Luiz Felipe avançando. O cruzamento pro Gerson Magrão. E aí não conseguiu, né? Chegar ali pro xuxo. Camisa 10 de Ipatinga. É. Faltou um pouquinho de perna ali pro Gerson Magrão pra chegar. Mas que qualidade do Gerson Magrão. Tá sobrando. É o maestro desse time. Olha lá. É. O cruzamento pra dentro da grande área. O toque de cabeça pra defesa do Douglas Baldini. Lá do lado esquerdo. Tenta chegar o Democrata. Na abertura. Vem cruzamento mais uma vez. Afasta o perigo. A defesa do Ipatinga. Vico. Toque de cabeça. Gerson Magrão foi pra disputa. A bola fica novamente com a Pantera. Aldeira. No toque de lado. Chega com ela o Ender. Boa bola. Mais à frente. Vem o Democrata. Tentativa do cruzamento pra trás. Fica com ela o Tigre. E na sequência a falta de ataque. Marcada pela arbitragem. Ali a reclamação do Marquinhos Bento. Amisa 5 do Tigre de Aço. É. O Marquinhos Bento que tá pedindo mais calma pro seu time. O time tá ganhando de 1x0. Tá afobado. E o Democrata, apesar de ter mais aposta de bola, nos últimos minutos melhora. E dá o contra-ataque pro Ipatinga. O Ipatinga teve duas chances já de matar o jogo. Fazer o 2x0. Desperdiçou. E vai dando motivo, né? Vai dando ânimo pro time do Democrata. Que tá, depois de um começo muito ruim. Agora tá jogando melhor. Vem pra pressão. Rouba essa bola. Vem pro campo de ataque. Vem o Democrata. A tentativa do toque. Com o Gutinho. O passe atrás. Vem um chute que fica nas mãos do Douglas Baldini. Aí, sem muita pressa, o goleirão do Ipatinga. Aquela segurada. E aí, o comandante Fabiano Brás. Que tá inquieto lá no banco de reservas. É, o Fabiano Brás tá... Não tá confortável ali. Porque ele viu o seu time começando muito bem. O time fazendo gol. O time tendo chance, né? De fazer até o 2x0. Mas daí viu que o Democrata cresce. Cresce muito por causa da participação do número 8, o volante, o alemão. E aqui pelo lado esquerdo, o Pedro Oliveira. O Pedro Oliveira é um jogador que tá jogando bem. Aqui, ó. Ele tá dando a pressão agora. É a saída, né? Desse time do Democrata. Esses dois jogadores. O alemão e o Pedro Oliveira. Fica por ali o Gerson Magrão no toque atrás. Chega também pra ajudar o Marquinhos Bento. Cleiton com o Paranhos. Lá pelo lado esquerdo. Neto Amaral. Vem avançando mais uma vez o Ipatinga. Boa jogada agora pelo meio. Na direita, servindo o Vico. Tentando achar espaço. Gerson Magrão recebeu. Manda boa bola lá pelo lado esquerdo. Vai trabalhando de pé em pé o Ipatinga na entrada da grande área. Tenta achar o espaço. E aí rouba essa bola. A defesa do Democrata. Acabou enrolando demais agora o Neto Amaral. Lá atrás, Almir. Vai mandar pelo alto lá pro campo de ataque. Vai pra disputa o Gutinho. Fica com ela o Ipatinga. Recomeçando toda a jogada com o Douglas. 22 minutos jogados. Fica ali com ela o goleirão do Ipatinga. Vai trabalhando com o Alex Trindade. E a gente vem aqui ao banco de reservas do Democrata. Já conversando ali. O auxiliar, o Rafael Araújo. Hoje técnico da Pantera. Rézio. Com Paranhos. Mais com essa posse de bola o Ipatinga. Garçomagrão. Vem buscar essa bola no campo de defesa. Abertura lá do lado esquerdo. É Tamaral. Tem opção de passeio. Sai curtinho com o PH. Já toca com Paranhos. Chega a marcação pra cima dele. Rouba essa bola o Democrata. E na sequência, a falta. A balinha em cima do lance. O Ronei Cândido. O árbitro da partida. Fez a cobrança rápida. A Pantera. Do lado esquerdo, o Lula. Passa por dentro. Volta a jogada com o Isa Augusto. Caldeira. Recebeu. Manda mais à frente. A gente vê a marcação do Ipatinga. Agora sim. Tenta o lançamento pra velocidade. Chega antes. O Cleilton. Mandando essa bola pela linha lateral. É, e tinha a jogada, né? O Cleilton tinha ali a jogada pra sair. Tocando a bola. Construiu o jogo. Jogou a bola pra lateral. E dá a chance do Democrata continuar no ataque aí com a posse de bola. Que a posse de bola até o momento agora é 60% pro Ipatinga. 40% pro Democrata. Marca ali mais um arremesso manual. O assistente, né? Número 2, a Fernanda Nandreia. Lula. O Beupe pede ali a opção de passe. Trabalha com o Ender. Tô mandando aqui pro Pedro Oliveira. A bola explodiu. Pra cima do Vico. E a arbitragem tá marcando o toque, né? No braço do Camisa 7 do Ipatinga. Foi braço e o Vico fica maluco ali, né? Vai reclamar com o árbitro. O árbitro não tinha, né? O Ronei Cândido aí que a gente vê na imagem não tinha pitado. Mas o assistente número 1, o Celso Luiz da Silva, tava de frente pro lance. Apitou, levantou a bandeira. E daí deixou o Vico bravo. Gostou ali da marcação Camisa 7 do Tigre. Uma bola chega com o Pedro Oliveira. Ele ajusta o corpo pro cruzamento. Afasta o Alex Trindade. E pra cobrança o Ender. É, Luiz. O Pedro Oliveira, ele joga pelo lado esquerdo aqui, o número 11. Mas ele é destro, né? Então ele tem essa jogada, né? De cortar pra dentro e fazer o cruzamento. Foi o que ele fez agora. E tem dado certo, né? O democrático e o governador do Valadares está jogando melhor por esse lado esquerdo do que pelo lado direito. Agora conseguiu arrumar o escanteio. E ali pra disputa com o Esco. Consegue arrumar o escanteio. Pedro Oliveira pra cobrança. Aí vem todo mundo. Lá pra dentro da grande área. 25 minutos. Quem sabe a oportunidade pra deixar tudo igual. Aí sinalizando o Pedro Oliveira. Vem a bola viajando. No primeiro pau afasta a defesa do Ipatinga. A bola tá viva. Vico foi pra disputa. Na sobra, Luiz Felipe mandou mais à frente. Fica com ela, Luiz Patinga. Pro contra-golpe. Vem carregando o Luiz Felipe. E aí acabou mandando pra cima da marcação. Vacilando, né? Desperdiçando o contra-golpe agora o Ipatinga. Luiza mais uma vez, né? O democrata vai pro ataque. Deixa tudo aberto na sua defesa. E uma foi com o PH. Que tomou a decisão errada. Não tocou pro Luiz Felipe. E agora o Luiz Felipe demorou pra tocar. Eram três contra um. Era pra fazer o gol e matar o jogo. Mas o Ipatinga tá desperdiçando chance. Tem de novo a Pantera lá do lado direito. O cruzamento afasta. O Cleilton. Aí pra disputa. Thiago pra cima da marcação. Arbitragem marca a posse de bola a favor do Ipatinga. Ali quem vai fazer a cobrança é o Douglas. Fica sentindo o jogador do Tigre. É, enquanto a gente vê aí, né? Na imagem fechada. O jogador do Ipatinga sentindo. E de fundo, né? A Fernanda Andréia Antunes. A assistente número dois. Ali pertinho, pertinho. Só ajudando o árbitro. Que até agora faz uma boa arbitragem, né? A gente chegando aos 27 minutos. Um jogo tranquilo pra ele. Poucas faltas. Um jogo jogado na bola. E nenhum cartão amarelo até agora, Luísa. Vem pra cobrança o Douglas. A ligação direta. Luiz Felipe foi pra disputa. O último toque foi do Caldeira. Ali sem muita pressa pra fazer a cobrança o Neto Amaral. Tá mais à frente, Luiz Felipe. Fica com a posse de bola. Manda lá atrás. Alex Trindade. Tá a tempo de ajustar. A abertura na direita. Bico. Exodomínio no pé direito. Vem levando da direita por dentro. Consegue encontrar o passe com o Gerson Magrão. Ele faz a abertura lá do lado esquerdo. Neto Amaral pra tentativa. Na entrada da grande área. Prefere o toque com o Gerson Magrão. Aí vai se fechando o Democrata. Pra evitar esse ataque do Ipatinga. E começa toda a jogada. Enfiada de bola. Vem o Ipatinga mais uma vez. Na oportunidade. O passe pra dentro da grande área. A bola acaba saindo pela linha de fundo. Com desvio. E é escanteio pro Tigre de Aço. Foi caindo ali na jogada. Arbitragem com marca. A posse de bola a favor do Ipatinga. O Ipatinga vai sem pressa nenhuma. Mas é muito cedo ainda. Enquanto a gente vê a jogada do Vico. Quase que ele chega ali pra finalização. E nesse bate e rebate quase que a bola entra. Mas é cedo né Luizano. Com 30 minutos. Começar já a fazer cera. Pra esperar acabar o jogo. Quando começa a fazer isso. O castigo normalmente acontece. Pra tudo né. Pra cobrança de manual. Pra cobrança de escanteio. Ali agora posicionado Gerson Magrão. Todo mundo dentro da grande área. Fica ali esperando a autorização. Camisa 10 do Ipatinga. Vem a bola via gelo forte demais. Vai sobrar aqui do lado direito. Vai pra disputa. O Paranhos acaba vacilando. Quase que entrega. A bola ali. De graça. Pro Pedro Oliveira. Teve que fazer a falta. O Ezio. Chegou ali no carrinho. Um árbitragem em cima do lance. Marca a posse de bola a favor do Democrata. É. Mas mais um erro de passe né. Um erro de passe. O time tanto do Ipatinga como do Democrata né. Não conseguem. Ter uma sequência de passes. Conseguir envolver o time adversário. E nessa aí. Não sei se foi falta não. E Luísa. Porque ele pega só a bola. Ele dá um carrinho de frente sim. Mas ele pega só a bola. Ezio na saída de bola do Ipatinga. Vacilou. Consegue a recuperação. Vico já servindo. O Paranhos. Abertura lá do lado esquerdo. Vem o Neto Amaral dentro da grande área. Pro chute. Gol. Do Ipatinga. PH. Camisa 11. Recebendo boa bola mais uma vez. Na vacilada do Democrata GV. Na saída de bola. E aí o Ipatinga não quer saber. Quer aproveitar a oportunidade. Pra aumentar o marcador. Lá do lado esquerdo. Bola bola. Pro PH. Que ajustou o corpo. Ajeitou pra batida. Essa bola tá no fundo da rede. De 2x0 pro Tigre de Aço. 2x0. E mais um erro. Na saída de bola. O Paranhos domina. Faz a assistência. E dessa vez sim. Dessa vez o PH define bem. Faz o gol. Põe o Ipatinga em vantagem. De 2x0. E deixa a missão do Democrata. Muito complicada. O time do Democrata não consegue jogar. Já teve algumas jogadas perto da área. Lances próximos à área do Ipatinga. Mas muito pouco. O Ipatinga tava já namorando esse segundo gol. E agora fez o 2x0. Aí ficou o jogador. A Pantera caído. No lance. Todo mundo também já aproveita pra tomar aquela água. O Juizão conversando ali com os jogadores. É. Aproveita pra tomar aquela água. Porque lá em Ipatinga não tá mole não. 28 graus. A gente tem agora 8 horas da noite. 28 graus. Temperatura muito quente em Ipatinga. E pior ainda é pro Democrata. Porque daí tem que esquentar mais a cachola. Esquenta mais a cabeça. Tem que correr mais. Tem que ir atrás do prejuízo. Mas o futebol é simples. Passou. Olhou. Chutou. Não tem muito o que inventar, Luizão. 2x0 pro Ipatinga. É um resultado justo. O time do Democrata melhorou um pouco no começo do jogo. Mas não fez por merecer empatar. E daí o Ipatinga que já teve duas ou três chances de fazer o segundo gol. Nessa jogada faz e abre 2x0. É. Tá aí a comemoração do PH. Camisa 11. O Tigre de Aços. Comemorando justamente ali com o Luiz Felipe. O artilheiro. Do Ipatinga. Um... Agora quatro gols anotados na competição. É uma... Uma boa jogada do time do Ipatinga de novo, né? E daí o PH faz esse gol aos 30 minutos. E como a gente falou, né? Complica mais a vida do Democrata que tem mais um jogador machucado ali, né? O Lula tá sentindo, tá desfalcando a sua defesa. E mais um problema aí pro treinador Rafael Araújo. Então ali o passe de primeira, o Pedro. Fica com ela o Ipatinga mais uma vez. Lá do lado esquerdo. Tem dado certo. Tem ali o cruzamento pra dentro da grande área. A bola explodiu. Em cima da marcação do Almir. E é mais um escanteio pro Tigre de Aços. E chegou naquele momento do jogo, né? Que o Ipatinga tem que acelerar. Tá nocauteado o Democrata. O Democrata tá sem saber o que fazer. Tá tonto. Os jogadores ali tão discutindo dentro da área. Tem que ter cabeça fria, né? Aí tá pedindo, né? O pessoal do Ipatinga tem que ter cabeça fria. Mas, ó lá, vai tomar cartão amarelo. Porque os dois jogadores do Democrata discutiram ali. Um empurrou o outro dentro da área. E isso pode, Luiz. O árbitro pode dar cartão amarelo pros jogadores do mesmo time que estão discutindo. Daí fazem as pazes e tal. Depois a gente conversa. É um momento de equilíbrio, né? Tem que ter um momento de equilíbrio aí. Porque começar a brigar e discutir não vai ajudar nada o time do Democrata. O Ender e o Pedro Oliveira se estranhando ali. Lá dentro da grande área. Enquanto isso, esperando o Járcio Magrão. A autorização. Todo mundo dentro da grande área. A movimentação. A bola viajando pra dentro da grande área. Afasta. De cabeça a defesa do Democrata. Está na sobra. Acaba mandando essa bola pela linha de fundo. Faz ali a cobrança. O Luiz Augusto. Esse que é o duelo de número 24 entre as duas equipes. Oito vitórias do Ipatinga. Cinco empates. E dez vitórias do Democrata GV. O clássico. Entre Ipatinga e Democrata. É, e o placar já se iguala, né? O último jogo, né? O último jogo aí no Patingão foi 2x0. Vamos ver se o Democrata tem força. Coloca a cabeça no lugar. Se organiza. Pra tentar fazer pelo menos o 2x1. Pra ir no intervalo com a diferença de um gol. Ou se o Ipatinga aproveita, faz o terceiro jogo e já mata, né? Esse primeiro jogo, ó. E de novo o Tigre de raço. Boa bola pro Luiz Felipe pra ficar cara a cara com o Luiz Augusto. Gol! Do Ipatinga! De novo ele, o artilheiro do Tigre. Luiz Felipe. E não se intimida com o Luiz Augusto. Recebeu boa bola o camisa 9. Pra fazer o terceiro gol do Ipatinga na partida. E aí a comemoração com todo mundo no banco de reservas. É como a gente diz, todo jogo. Agora, nessa repescagem, é importante. E aí vem o homem, o decisivo. Luiz Felipe. A bela bola do Gerson Magrão servindo o camisa 9. Que na categoria, anda essa bola pro fundo da rede. E 3x0 pro Ipatinga. Ah, mas o detalhe do gol é a bola do Gerson Magrão, né? O Gerson Magrão acha ali no meio da zaga o Luiz Felipe. O passe é preciso. E daí o Luiz Felipe faz o que tem que fazer, né? Já dominou em velocidade. Dominou jogando a bola pra frente. Dominou jogando, deixando o zagueiro do lado. E daí o Luiz Felipe faz o segundo gol. Pra mim, o Gerson Magrão melhor em campo até agora. Mais uma assistência. E deixa o caminho muito encarrilhado, né? Já deixa tudo meio definido com esse 3x0. E o Democrata nocauteado, Luiz. O Democrata não sabe o que faz dentro de campo. É toda a categoria e experiência, né? Do camisa 10, o Gerson Magrão. Pra ajudar essa equipe do Ipatinga pra fugir justamente desse rebaixamento. Tá fazendo a sua parte nesse primeiro duelo. Tá fazendo e tá abrindo, né? Uma vantagem de 3 gols também. A gente vê aí agora a discussão do banco de reservas do time do Democrata com o quarto árbitro ali, que é o Márcio Tavares da Silva. Mas tem que ter a nervo no lugar do Democrata agora, né? Vem o lançamento do alemão. Boa bola dentro da grande área. Pedro Oliveira encarando a marcação do Alex Trindade. Ele manda na entrada da grande... A tentativa do chute! Aí está marcado o impedimento ali na pequena área. Ficou caído o Douglas Baldini no lance agora do Pedro Oliveira. Obviamente que vai ser checado pelo VAR, mas sinalizando lá do outro lado a Fernanda Nandreia. É, mas a Fernanda Nandreia fez o que tinha que fazer, né? Porque é aquela recomendação que muita gente concorda, muita gente não concorda, que a posição era clara de impedimento, ó. Muito clara. Ele está bem na frente, mas ela espera, né? Antes de levantar a bandeira, espera a definição da jogada. E daí depois levanta o lance ser revisto pelo VAR, mas acertou ali a Fernanda Nandreia. Impedimento claro. É, Pedro Oliveira. Aí a bola explodiu no Gutinho. Sobrou para o Bruninho. Ainda teve a defesa ali do Douglas Baldini. Mas, obviamente, sendo checado o lance pelo VAR, o Marco Aurélio. Ali conversando com o Ronei Cândido. Temos aí 38 minutos jogados. Nesse primeiro tempo, sinalizando ali, né? Que está checando realmente o impedimento. Marcando as linhas. O Ronei Cândido. Fica no aguardo. Para ver a decisão da arbitragem. A gente está vendo aí a salinha do VAR. Justamente o pessoal analisando ali o lance. Segue no aguardo. Vamos ver se o Democrata vai ou não diminuir o marcador. A gente já viu ali o lance. É, a princípio, né, Luiz? É o lance claro de impedimento ali, né? A gente está vendo agora o árbitro de vídeo, né? O do VAR, o Marco Aurélio Fazecas, né? Que está lá, está vendo as linhas e tudo. Mas, num primeiro momento, claro, né? A gente não tem toda a tecnologia do VAR. Mas, num primeiro momento, parece que a Fernanda André acerta ali, né? Está impedido. Está conversando ali o alemão. A gente está tendo um pouquinho de demora agora do VAR para analisar toda a situação lá dentro da grande área. Aí, falando agora com o Camisa 10, o Bruni, que foi justamente ele que colocou essa bola ali para o fundo da rede. E aí, o tempo vai passando, fica ali a torcida na bronca, né? Já vaiando a arbitragem por conta da demora. E quem mais, além do, claro, dos jogadores da torcida democrata, quem está mais apreensível é a Fernanda Andréa, né? Para ver se ela acertou ou não. Essa dúvida toda, esse tempo todo, põe em dúvida ali a atuação, né? Da assistente número 2, a Fernanda, que está lá com a bandeirinha abaixada lá. Pensando, será que eu acertei? Será que eu errei? Esperando ali a resposta também a Fernanda Andréa. Segue ali no aguardo o Rone Cândido. É, e se a gente pudesse ver também, né? O lance. Para a gente analisar, né? Analisar, ver, em vez de ficar esperando a decisão do VAR, a gente podia também, para a gente tentar, fazer o nosso VAR aqui. Entendeu? Até porque da demora, né? Da arbitragem. Aí, obviamente, dá uma esfriada também na partida, que já estava no finalzinho, né? Desse primeiro tempo. É, mas já vão mais de três minutos parado aí o VAR, num lance de impedimento que não é um lance tão complicado, né? Vamos ver o que que está pegando. Vamos ver se a gente consegue ver a imagem também. Então, marcando ali o gol do Democrata GV, ali dado o gol do Bruninho. Tem que rever esse lance aí, porque, cara, no primeiro momento a gente achou que estava um impedimento muito claro, né? Então, marcado. O gol do Democrata GV, diminuindo o marcador. Três a um. O gol do Bruninho. E aí vem de novo ali a Pantera, desconfirmando. O gol do Camisa 10. E aí vem de novo a Pantera, se esforçando ali na entrada da grande área. Dá um chutão lá para frente. A defesa do Ipatinga vai para a disputa. Afasta o Caldeira. A bola fica com o PH. Na sobra ele prefere ganhar o arremesso manual. Faz a cobrança rápida. Gerson Magrão recebeu o PH. Não chega para lá. Fica ali caído, reclamando de falta. Na arbitragem, manda seguir o lance. Briga pela posse de bola o Neto Amaral. E recebe a falta. É, o Neto Amaral recebe a falta ali. O Ipatinga, né? Que toma um gol no momento do 3x0. Toma um gol que, não sei, a gente não conseguiu ver ainda o lance, né? A gente não conseguiu rever o lance. Mas, como a gente comentava, né, Luísa? Num primeiro momento, é uma jogada que tem um impedimento claro. Vamos ver agora se a gente consegue identificar melhor. Tem a jogada do Pedro Oliveira. Ele chuta. Daí tem um bate-rebate ali no meio da... Olha, eu não sei que linha que foi traçada o VAR ali. Talvez, Luísa, talvez seja marcado. Marcado porque deu um toque no zagueiro, né? No zagueiro, Cleilton ali. E daí possa ter dado a condição de jogo. Mas, ele tava na frente. Ele tava na frente. E a Fernanda Andréa acertou. Nessa parte de que ele tava bem na frente. Agora, vamos ver o que foi interpretado pelo VAR. Pela quem fez, né, a leitura do lance no VAR. Porque a única coisa que eu consigo entender disso daí, Luísa, é que o toque no Cleilton tira, né, a posição de impedimento do Bruninho, que tava na frente, realmente, da linha de defesa do Ipatinga. Aí, o ângulo que a gente teve ali também não ajuda muito, né? A gente não conseguiu ali verificar o posicionamento do Bruninho. Aí, a arbitragem, então, marcando o gol do Camisa 10 da Pantera. Diminuir esse marcador pra tentar, quem sabe, vir em busca do gol de empatar, né, a partida. É falta pro democrata, vem bola viajando lá pra dentro da grande área, sai, se complica o Douglas. Aí, consegue a recuperação e fica ali caído. Sentindo a arbitragem marca a falta de ataque. É, mais um lance polêmico, Luísa. Eu acho que a gente vai ter aí muito o que discutir no intervalo, rever de novo o lance, ver direitinho. Se tiver alguma outra imagem, porque é um lance complicado, por isso que demorou tanto, né? Vamos ver o que que o pessoal lá do vídeo, né, o Marco Aurélio Fazecas, viu nesse lance aí. E aí, de novo, a falta, marcada ali pra cima do Douglas. Já tá aí, de pé, pra fazer a cobrança. Andando lá pro campo de ataque. É, mas de todas as formas, o primeiro tempo movimentado, né, quatro gols, polêmica do VAR. O jogo disputado, o Ipatinga, que tinha o jogo bem controlado, bem tranquilo. O 3x1, não que não tenha, né, não que mantenha esse controle de jogo, mas o 3x1 já é diferente. Eu sei pro vestiário, com 3x0 é uma coisa, com 3x1 ainda dá uma chance. E ó, oito minutos de acréscimo. Mais oito minutos, então. Nessa primeira etapa, e obviamente, Rafael Araújo vai poder ali conversar com os jogadores, consertar o que precisa ser consertado, porque não fez um bom primeiro tempo a Pantera. Vem ali a falta, o Democrata GV. Voltando a jogada lá atrás, com o Caldeira. Lula. Mas a transição pro campo de ataque é enfiada de bola errada. Agradece ali o Ipatinga, sai da sua meta o Douglas. Vem ali pra cobrança. O goleirão do Tigre de Aço. Manda pro campo de ataque, foi pra disputa o Luiz Felipe. Olha lá, fica com o Democrata, manda pro campo de ataque, vai ali pra correria, pra disputa. O Thiago André dá um chutão lá pra frente, a defesa do Tigre. Fique de cabeça, Aranhos, ajeitou com o Gerson Magrão, arriscando o chute direto pela linha de fundo. Viu ali espaço e arriscou o camisa 10. É, e mais uma vez, a bola caiu na canhota dele, né? O Gerson Magrão é um jogador que pega bem na bola, a bola caiu na perna esquerda, ele bateu, faltou um pouquinho de direção, mas o Ipatinga, apesar do gol, né? O gol polêmico aí do Democrata, o Ipatinga continua dominando o jogo, né? Agora mais uma falta. Fica na bronca o Neto Amaral. A reclamação por parte dos jogadores do Ipatinga. Vai ter mais uma oportunidade na bola parada, Pantera. É, e a movimentação todo mundo vindo pra dentro da grande área. A quem sabe diminuir ainda mais o marcador. Pedro Oliveira. A gente chama a responsabilidade pra fazer a cobrança. Se concentra o camisa 11 da Pantera. Coloca ali um jogador na barreira, o Douglas. Autorizada a cobrança. Vem Pedro no pé direito pra dentro da grande área. O toque! De cabeça afasta a defesa do Ipatinga. Tem sobra. Tenta armar o contra-golpe, mas tá marcada a falta. E é, a torcida fica na bronca querendo ali o cartãozinho amarelo. Depois da falta pra cima do Ezio. É, numa boa arrancada do Ezio, né? O Ezio vai dar o tapa na frente, sai em velocidade. E tem aquela falta que não é violenta, mas quebra o ritmo do jogo, né? Quebra o ritmo da transição do Ipatinga. Falta inteligente. E que o árbitro poderia até dar um cartãozinho amarelo, mas preferiu só ficar na conversa. A gente, pra todo mundo sair, o Douglas Baldini. Anda pro campo de ataque. O Ender. Vai cometendo a falta pra cima do Vico. A falta a favor do Ipatinga. Vai mais sinalizando o Rone Kand. Aí deixando essa bola pro Gerson Magrão. Que é o dono do time, né? O cara que bate bem na bola. É o destaque pra mim. O melhor jogador em campo nesse primeiro tempo. O Gerson Magrão fez assistência. Fez o time do Ipatinga jogar. E é o cara encarregado, né? Das bolas paradas. E tantos escanteios, as faltas laterais, as faltas frontais. É o cara que bate bem na bola. Bate com a perna esquerda. Vamos ver onde que ele vai colocar essa bola na área do Democrata agora. Tava tomando bronca ali do árbitro da partida. Que tava tentando ganhar o espacinho. Ele não gostou, não. Pediu pra voltar essa bola um pouquinho mais atrás. Vai sinalizando o capitão. Gerson Magrão. Dessa bola no pé esquerdo pra dentro da grande área. O toque de cabeça. Pela linha de fundo. Arbitragem tá dando apenas o tiro de meta. Fica ali a reclamação dos jogadores do Tigre. Que... Claro, né? Teve um desvio. Que era escanteio. Aí estava ali no lance. De novo. Pra gente conferir. E parece ter resvalado ali no jogador do Democrata. Parece não, Luiz. A certeza. Certeza que foi ali. Errou o árbitro. Foi escanteio ali. A gente viu. A tentativa do Democrata lá do lado direito. Pedro. No cruzamento. Toque de cabeça do Thiago. Fica com a sobra. O Vico. Assim mais à frente. Mais uma falta. A chegada ali do Alemão. É, a chegada do Alemão em cima do Ezio. Que nos últimos minutos tá mais no chão do que em pé. Os caras não tão perdoando o Ezio. Daí o árbitro vai lá reclamar. Com razão, né? Vai tomar cartão amarelo. Tá fazendo cera no primeiro tempo. O Douglas Baldin. É muito cedo. Com 3x1, né? Vai sinalizando por ali o Douglas. Temos 50 minutos. Manda essa bola lá pro campo de ataque na ligação direta. Vai pra disputa. O Vico leva a melhor. A defesa do Democrata mandando. Essa bola pro campo de ataque consegue contar com desvio. Na disputa com Thiago André. Wender. Anda lá na frente. O domínio. Recebeu o Wender mais uma vez. Ganou ali a marcação. O toque com o Alemão mais atrás. Ele inverte a jogada lá pelo lado direito. Encarregando. Encarando a marcação. Um toque curto do Pedro Oliveira. Vai trabalhando com o Almir. Pedro. Tá se livrado da marcação. Mais à frente. Faz a ultrapassagem. Prefere o cruzamento. Um toque de cabeça. Afasta por ali a defesa do Ipatiga. Do jeito que essa bola veio. Perigosa. Tava ali chegando de surpresa. O Thiago André. É. E mais uma vez. Adivinha quem tá no chão, Luísa. O Ezio. Mais uma vez o Ezio se envolvendo ali. Agora ele faz uma boa cobertura. Ele antecipa ali. Tira a bola. Não foi falta em cima dele. Mas mais uma vez sentindo ali um incômodo. O Ezio. Escanteio pro Democrata GV. Aí o Juizão manda levantar. A gente confere o lance mais uma vez. Aparece na hora exata o camisa 2 e o patinho. Foi bem demais. Fechou bem o Ezio ali. E tirou a chance de gol do atacante do Democrata. Escanteio pra Pantera. Quem sabe fazer o segundo diminuir ainda nesse primeiro tempo. Olha o toque. De cabeça. Uma passa. E vai pela linha de fundo apenas o tiro de meta. E um detalhe do jogo, né? O PH que fez o segundo gol do Tigre. Ele foi comandado no começo dessa temporada pelo Vladimir Araújo. Que tá suspenso hoje, mas é o técnico do Democrata. No campeonato goiano. Depois eles vieram pro campeonato mineiro. O Vladimir Araújo como treinador do Democrata. E o PH como jogador do Ipatinga. Então jogaram juntos. Estavam juntos. Hoje estão em lados separados. E o PH fez o gol no antigo treinador, né? E é o PH que por enquanto tá levando a melhor, né? Junto com o Ipatinga. Tenta responder mais uma vez. Vem a Pantera lá do lado direito. Pra cima da marcação do Neto Amaral. Leva a melhor o camisa 6. E ainda consegue receber a falta do Pedro Oliveira. Ascilou, perdeu a bola. E aí não gostou o camisa 11. Acabou cometendo a falta no momento em que finaliza o primeiro tempo. O Ronei Cândido. E o Ipatinga vai vencendo até aqui por 3 a 1. A equipe do Democrata geveu os gols. Dois gols do Luiz Felipe. E aí a gente teve o gol do Bruninho diminuindo o marcador pra Pantera. Aí todo mundo tomar aquela água agora no intervalo. Receber ali as instruções do Fabiano Brás. E também do Rafael Araújo. E aí a gente vê o que teremos no segundo tempo de partida. A gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais de Ipatinga e Democrata GV. Aqui na N Sports. Apaixonados por torcer. O N, a décima quarta letra do alfabeto latino, surgiu por volta do ano mil antes de Cristo. Os fenícios chamavam de num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza, legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Com infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, apaixonados por torcer. De quatro em quatro anos, já nos acostumamos com a cena. A piro olímpica é acesa, a piro olímpica é apagada. Acesa e apagada. Mas se engana, quem pensa é que aquele fogo simplesmente some. Não, não, ele só muda de lugar. Continua como fagulho, como brasa. Aquela brasa teimosa que cisma em não morrer, sabe? Onde? Dentro de cada atleta brasileiro. E o que mantém a brasa viva? É ambição? É sonho? Desejo de dar a volta por cima? Ou seria a chance de mostrar ao mundo a nossa magia? Magia que faz o pódio virar passarela? Faz tablado virar baile de favela? Que faz suor virar medalha? Que faz fogo virar água, suor, lágrima? Sim, às vezes essa brasa enfraquece, quase apaga. A vida é dura, meu. A gente cai, erra, a dor vem com tudo. Mas basta um sopro de esperança, de fé, de energia, que ela acende, cresce, incendeia, contagia. E o cobre é a chama que está sempre acesa, que fortalece o espírito olímpico 365 dias por ano. É o vento que inflama e desperta os campeões, que mantém a temperatura, a excelência sempre alta. É o combustível que abastece o atleta e faz explodir a torcida. Afinal, para começar a sonhar com o pódio, basta uma faísca de esperança. E se o brasileiro embrasar, parceiro, já era. Esquece. O Brasil toma brasa. O brasa é nós. E o Brasa manda. O Comitê Olímpico do Brasil. Manda brasa, Brasil. Estamos de volta com imagens do Empatigão, onde está rolando a primeira rodada da repescagem entre Empatiga e Democrata GV. A gente vai aproveitar agora o nosso intervalo para conferir os gols do troféu em Confidência, que faz parte ali do quinto ao oitavo colocado da competição. E a gente vai conferir agora o duelo entre Itamirito, ou melhor, Uberlândia e Atletique. O gol do Jefferson Victor. Aí o Camisa 9 fazendo 1x0 para o Uberlândia. Golaço, hein? Ele sai em velocidade ali e pega uma pancada cruzada ali. Gol de jogador, gol de jogador decisivo. Chutou muito bem ali. Depois a gente já está conferindo o gol do Robinho, diminuindo o marcador para o Atletique. O detalhe é como recebe essa bola e aparece bem demais o Robinho. Fazendo ali o toque de cabeça e deixando tudo igual na partida. E depois é ele que aparece de novo com esse chutaço e fazendo o segundo gol do Atletique. Ou seja, virando a partida para o Atletique. Então, 2x1. Mais um gol do Robinho, camisa 11. E depois, na penalidade, David Lucas. Deixa a partida mais uma vez tudo igual. A banda, então, 2x2 para Uberlândia e Atletique. Primeiro jogo aí da semifinal do troféu em confidência. A gente teve mais outro duelo. Itabirito e Pouso Alegre. Itabirito levando a melhor na partida. Vencendo por 4x1. E o gol do Branquinho. Camisa 14, sai para a comemoração junto com a torcida. Subiu ali. Para comemorar, então, Branquinho fazendo 1x0. E aí o Itabirito conseguindo uma boa vantagem para o jogo de volta. É, Luiz, dá um passo importante, né? Um 4x1 jogando em casa. Sai com tranquilidade. Esse golaço do Bruno Mendes, né? A la futsal ali na linha de fundo. Levando a melhor sobre todo mundo. Um detalhe, o camisa 11 que fez uma grande partida. E também fazendo aí o gol dele. Qualidade, né? Qualidade. E depois define bem, né? Define com coragem. Vai e faz uma jogada individual muito bonita. Depois, o Magno diminuiu o marcador. Recebeu ali boa bola. Dentro da grande era só para vir. Atendo, fazendo a finalização. E fazer o primeiro gol. E o único, né? A partida pelo lado do Pouso Alegre. É, diminuiu um pouco a diferença, né? Mas esse 4x1 é um resultado importante, né? O Itabirito para jogar depois lá em Pouso Alegre. E o Branquinho fez mais um. Na partida, aproveitou, né? Ali a sobra no desvio para fazer mais um gol para o Itabirito. Terceiro, então, da sua equipe na partida. É, levou sorte, mas a sorte busca quem trabalha também, né? O Branquinho estava ali para conferir. Teve sorte. E esse aí também, né? Num bate e rebate, a bola sobra para o jogador Itabirito. E daí só empurra para dentro. É, o Jonathan Cardoso. Fazendo o quarto gol. Então, nesse jogo de ida contra o Pouso Alegre. Conseguindo aí a sua vantagem nesse primeiro confronto. Buscando, então, o troféu, né? Troféu em confidência. É, Itabirito que é a terra do grande mestre Telesantana, né? Telesantana que é natural de Itabirito. Aí, então, os gols do troféu em confidência. A gente conferindo o nosso intervalo de partida. Vamos aos melhores momentos, então, de Patinga e Democrata GV para análise do Jamel. Um gol que saiu logo no comecinho do primeiro tempo. É, com um minuto, a boa jogada, né? Do Neto Amaral, ele cruza. E daí, né? O Luiz Felipe vai e só empurra gol de centroavante, né? O gol de quem está ali tem que estar presente, tem que fazer o gol. E mudou a história do jogo, né? Porque com um minuto você faz o gol, muda todo o planejamento, toda a história do jogo muda. E muda a favor do Ipatinga, né? Que faz um a zero, joga mais tranquilo. E deixa o time do Democrata, até a hora do gol, meio que nocauteado. O time do Ipatinga foi melhor, teve o controle do jogo totalmente. E o 3 a zero era um resultado normal. Mas, né? Teve aquele gol que a gente vai ver agora. O gol do Democrata, que ainda dá um alento, né? Dá um fôlego para o Democrata para voltar para o segundo tempo. Essa foi a finalização do Alemão, né? Exigindo ali a defesa do Douglas. Fez uma grande defesa o goleiro do Ipatinga. E esse aí foi o lance do Gerson Magrão, né? Que chegou ali o cruzamento para ele, mas não conseguiu ter ângulo para a batida. E depois a finalização do Paranhos, para a defesa do Luiz Augusto. Aquela escapada ali do Gerson Magrão. Mas aí ele teve tempo para ficar com essa bola e servir ali o Paranhos e a defesa do Luiz Augusto. Aí depois o lance do Vico ali na entrada da grande área. Essa bola quase ali entrando, né? No lado direito do Luiz Augusto. É, na dividida ali, no bate-rebate, quase saiu um gol contra do Ender ali. Mas nesse momento era só o Ipatinga que jogava. É, a gente teve mais esse lance do Ipatinga lá pelo lado esquerdo. O gol do PH. Aparecendo bem demais o Camisa Onze para fazer mais um gol, né? Para a equipe do Ipatinga. Aí saiu para a comemoração o PH. Esse gol, uns 30 minutos do primeiro tempo. Levando a melhor sobre o Luiz Augusto. E aí, primeiro teve, né? A enfiada ali de bola na qualidade do Gerson Magrão. Para então encontrar o Luiz Felipe. Que leva a melhor sobre a defesa do Democrata GV. E fazendo o terceiro gol do Ipatinga na partida. É, o terceiro gol e o gol mais bonito, né? Porque a bola que o Gerson Magrão encontra ali. O passe que o Gerson Magrão encontra. O Luiz Felipe em velocidade, ó. Porque o passe do Gerson Magrão é muito bom. Ele não tem que frear. Ele em velocidade já põe a bola na frente. E daí, né? Nem o Lula, nem o Jorge Pedra conseguiram chegar. E aí a gente vê o polêmico gol. É, a única explicação, né? Que eu vejo para esse gol ser validado. É que a bola bate no Clay Hilton. E daí, tira, né? Ó, olha lá. Porque ele está muito na frente. A linha da pequena área dá para a gente ter como referência ali. De que ele está na frente. Que o Bruninho está na frente. A gente vai ver agora, né? A imagem parada ali para a gente confirmar. Enquanto a gente vê que o árbitro faz o sinal do VAR e o VAR deu o gol, ó. Mas não é aí o lance, né? O lance é depois. Tem um toque ali, né? Então, aí, ó. Aí, para mim, é o lance do impedimento, cara. É um lance polêmico. Um lance bem polêmico. Daí é a interpretação. Se a bola bate no jogador do Ipatinga ou bate no jogador do Democrata, né? Parece que bate no jogador do Ipatinga, daí tira o impedimento. E se a bola bateu no jogador do Democrata, é impedimento. Então, um lance muito discutido. Que o jogador estava na frente, estava. Por isso que a Fernanda Nandreia levantou a bandeira. Agora, esse lance, depois do chute, né? O que vale ali é depois do chute do Pedro Oliveira, que ou habilita ou deixa o jogador em impedimento. Um lance complicado, mas o árbitro confiou no Marco Aurélio Fazecas, que está lá no VAR, e deu o gol. A gente teve tendo uma paralisação ali. Acho que durou uns quatro minutos. E aí, no final, a gente teve oito minutos de acréscimo, justamente ali por conta da demora do VAR. O pessoal vai aproveitando o intervalo, vai tomando aquela... Até mascote aí. O tigre vai aproveitando. Está dando uma corridinha linda. É, no jogo dos felinos, né? Do tigre contra a Pantera. O tigre vai ali, olha lá que legal. Vai tirar aquela foto, né? É, isso que é legal, né? O garotinho ali. Olha o sorriso. Ele está sorrindo, mas está com medo também. Está dando aquela olhadinha. Está dizendo para o pai, vamos tirar a foto, mas não me deixa esse bicho pegar eu aqui não. Olha lá, ele está com o bonequinho na mão e tal. Muito legal. Eu acho que isso é que é legal, né? O futebol, as crianças. É o futuro da nossa torcida, né, Luísa? Então, muito joia. Olha lá. A galera brincando com o tigrão ali, todo mundo. O pessoal aproveitando para comer aquela pipoquinha, o cachorro quente, tomar aquela cervejinha, um refrigerante. Esperando esse segundo tempo que, se for igual ao primeiro, vai ser muito bom. Porque quatro gols no primeiro tempo, três do lado do Ipatinga, um do lado do Democrata. Um jogo animado, um jogo que não teve cartões, né, nesse primeiro tempo. E o pessoal aproveitando ali para tirar foto, fazer uma selfie ali, tudo. Todo mundo junto ali, ó. É, o pessoal está tirando aquela foto. Rapaz. Olha o Dorival Júnior de vermelho ali, ó. Até ele está em Ipatinga. Parece o Dorival Júnior ali de vermelho com a camisa do Ipatinga, hein? Está dando uma conferida ali no celular, hein? Olha lá, olha lá, olha lá. É, parece, hein? Parece, hein? Já o Meli deu aquela olhada ali e falou, opa, peraí. Aí já não, né? Mas naquela outra posição parecia o Dorival Júnior lá em Ipatinga. Agora já me lembrou mais o Filipão. Parecia, né? Era um... É uma mistura. Um Filipão Júnior. É isso, tá bom, tá tudo certo. O pessoal vai tomando, se refrescando lá em Ipatinga, esperando, então, o segundo tempo. Já temos aí de volta o Tigre de Aço. E aí vamos ver se teremos substituições, né? A gente já teve uma no primeiro tempo. Logo no comecinho ali da partida, a saída do Wesley acabou sentindo o lateral do Democrata. E aí a gente teve a entrada do Almir. que é o estreante na partida de hoje. Foi anunciado hoje, já tá aí em campo, o Camisa 23. As equipes de volta ao gramado, a gente fica no aguardo. Esperando aí, então, o reinício do segundo tempo. É, vamos ver se tem mudanças ali. Parece, né, que vai ter uma mudança no Democrata. O Luan, com a número 14, parece que vai entrar. Ou não sei se vai entrar, mas tava ali, deve entrar, que tá sem colete. É, tá sem colete, né? Vamos ver quem vai sair, quem vai entrar. E no lado do Ipatinga, parece, né, Luiz, aqui não tem mudança não pro segundo tempo. Aí tá todo mundo ali só no aquecimento. Vamos ver qual foi o papo do Rafael Araújo. O comandante aí do Democrata, pra tentar. Aí fora de casa, ele mesmo tá ali, ó, conversando. Com também o Orotó, Camisa 19. Parece que também vai entrar. Então, pra esse segundo tempo. Vamos lá, já fazer duas modificações mesmo, porque já fez uma, né? Já teve ali uma parada, então já aproveitar e fazer duas modificações. O Rafael Araújo. A gente fica no aguardo também, pra confirmar quem saiu. Nesse intervalo de partida. O Isa Augusto também já vai aproveitando ali, fazendo o último aquecimento. Aí todo mundo se ajustando. O Ney Cândido verificando se já tá todo mundo de volta. E a gente vai ter, então, as modificações ali com o quarto árbitro. O Márcio Tavares da Silva. Olha, só esperar a plaquinha ser levantada pra gente conferir as substituições lá no estádio. Do Ipatingão. Nessa noite de terça-feira, o pessoal curtindo. Um futebol. É, uma noite agradável, né? Temperatura agradável. Vamos ver as mudanças ali. Porque o Morotó é um atacante. Vamos ver quem vai sair pra entrada dele. E o Luan é um zagueiro, né? Vamos ver se sai um zagueiro ou sai um atacante. Quem entra, quem sai. É, sai o Thiago André, né? Pra entrada do Morotó. Quer dizer, um atacante por outro atacante. Características diferentes, mas atacante por atacante. Vamos ver agora a mudança do Luan. Quem saiu pro Luan entrar? Mesa 5. É o Jorge Pedra, né? Então, vamos ver se ele adianta alguém, né? Ou vai colocar o Luan pra jogar junto com o Lula e o Rafael Caldeira. Ou vai colocar o Luan mesmo de volante ali. Um jogador que tem a característica de zagueiro. Vamos ver se ele vai ficar ali. Ou tem alguma mudança também, né? Pode entrar alguém da lateral pro meio de campo pra fazer o volante. Vamos ver como vai se posicionar esse time do Democrata agora. É isso. Ajusta o relógio. O Ronei Cândido, a bola volta a rolar. A Ipatinga e Democrata GV. Segundo tempo dessa primeira rodada da repescagem. Contra, né? Pra fugir desse rebaixamento. No Campeonato Mineiro. Aí a confirmação das substituições. Então, o Luan Morotó entrando no lugar de Jorge Pedra e Thiago André. Parece que a bola... Uma murcha ali, uma reclamação. Recolocando. A bola de volta em campo. O Ronei Cândido. E aí, sem modificações, o Ipatinga. Gostou pelo visto do que viu Fabiano Braz, né? Ah, mas com certeza, né, Luísa? Jogou bem, fez o 3x0. Muito domínio do jogo. Tomou o gol naquele lance isolado. Então, realmente gostou o Fabiano Braz, o que viu no primeiro tempo. E eu faria como ele também. Não mudaria o time, não. E o Democrata... A do lado esquerdo, Pedro... Segura essa bola. Trabalha com o Alemão. Ele tenta o lançamento pra dentro da grande área. Na disputa afasta o perigo à defesa do Ipatinga. Em sobra. Ninho. Encarou a marcação. A bola fica com o Almir. Pelo meio. Alemão tenta limpar a jogada. Recebeu de volta. E arriscou a finalização. Só que acabou isolando o Alemão. Já tentando vir, né? Nesse segundo tempo ali pro campo de ataque. O Democrata. Aí a jogada do Alemão. A tabelinha. Mas aí se empolgou demais o Alemão. É, bateu a bola. O corpo... Olha lá. É, já consegue ali a recuperação mais uma vez. Vem o Democrata na esquerda. E invadiu a grande área. Colocou na frente a tentativa do cruzamento. A bola tá viva. Na sobra. Fica com a Pantera. O toque atrás. Vem a bola viajando pra dentro da grande área. Afasta. A defesa do Ipatinga. Alemão. Ajusta essa bola. Na entrada da grande área vai afastar o Alex Trindade. A bola fica viva. Persiste na jogada. A Pantera. Arbitragem. Manda seguir o lance. Tenta ali o chute. O Bruninho pra cima da marcação. E recupera mais uma vez o Tigre. Vem pro contra-golpe. Gerson Magrão. Na velocidade. Pra cima da marcação do Almir. E consegue inverter essa jogada lá pelo lado direito com o Vico. Já passou o Ezio. Recebeu. Deu uma segurada. Aí manda recomeçando toda a jogada com o Alex Trindade. Subiu ali a fumaça agora, Jamé. É, mas não é a fumaça. Essa fumaça não é da Maria Fumaça. Não é do trem não. Parece que alguém tá fumando alguma coisa ali. Pegou justamente ali na nossa câmera. Foi passando. É com ela o Ipatinga. E é o Luiz Felipe, hein. Ali aparecendo no campo de defesa. Vim buscar essa bola do camisa 9. É, veio ali, deu aquela carimbada e vai voltar pra posição dele. Porque tá fazendo uma boa partida. O Luiz Felipe fez dois gols. Tem que ficar perto da área. Eculcão Douglas. Leilton. Novamente com o goleirão Douglas. Chega ali pra buscar essa bola o Marquinhos Bento. Manda pelo alto. Foi pra disputa o Luiz Felipe. Leva melhor o Democrata. Vem mais uma vez pra finalização. Que acaba saindo à direita do Douglas. A tentativa ali do Morotó. Aparecendo a camisa 19. Fica na bronca ali com a arbitragem. É, o Morotó que tem agora, né. A função de jogar mais centralizado. O Gutinho vem fazer essa parte, né. Da ponta direita aqui, né. E no extremo. A gente vê o Gutinho aberto ali. O Morotó mais como um centroavante. Mais como um cara de referência. E arriscou chutar ali, né. Atacante é assim, né, Luiz? Abriu, tem que chutar. Viu ali a oportunidade. O camisa 19. Vem de novo. A Pantera. Bateu no desvio. A posse de bola, então, a favor do Ipatinga. Sem muita pressa. O Ezio ali pra fazer a cobrança. Tá procurando a bola. O próprio jogador democrático que vai ali entregar pro Ezio. Anda lá atrás. Alex. Anda pro campo de ataque que só tem o Luiz Felipe. A disputa. Arbitragem para o lance. Marca mais uma falta. É, mas é um fogo amigo ali, né. Porque um acertou o outro. Os dois jogadores do Ipatinga foram. Um é o Gerson Magrão. E o outro me parece o Vico. É, parece que é o Vico. É, o Vico ali. E o Gerson Magrão deram uma trombada ali. E sobrou mais pro Gerson Magrão. O Gerson Magrão acho que levou a pior. Vamos ver de novo, ó. Nossa, o Gerson Magrão tomou uma voadora ali do Vico. Ó, vamos ver de novo o lance. Olha só, os dois olhando a bola. O Gerson Magrão toca de cabeça e o Vico acerta ali com tudo, ó. Um strike, né. É, pegou em cheio ali o Gerson Magrão. Tá tendo um probleminha agora ali com o seu microfone. O Ronei Cândido. Comunicação ali com o VAR. Pegou ali a fitinha. Achou que não tava o suficiente. É, porque é difícil, né, pro árbitro correr e apitar com o auxílio aí do fone e do microfone também. Então tem que ficar bem preso ali. E claro, né, transpirando bastante e tal, vai saindo do lugar. Tem que dar aquela paradinha pra arrumar ali o material de comunicação do árbitro. Tá ajustado ali, já tá tranquilo. O Ronei Cândido. Caldeira. Trabalha com o Almir. Adicionado ali pelo PH. E o toque com o Lula. Caldeira, mais uma vez. Refere o toque com seu companheiro de zaga, o Lula. A gente vê a atitude do Ipatinga agora. Ipatinga espera, né? Claro, com 3x1. Espero o Democrata arriscar. Espero o Democrata começar a ficar ansioso e querer furar a defesa do Ipatinga de qualquer jeito. Porque isso vai dar espaço e vai sobrar, né? Essa opção de fazer a transição ofensiva, né? De ligar o contra-ataque com muita velocidade. Então, o Ipatinga espera ali. Dá a bola pro Democrata e deixa o Democrata ficar ali com a bola até essa região do campo. Vem o lançamento na direita. Almir fez o domínio pra encarar a marcação no mano a mano Almir. Vem o cruzamento pra dentro da grande área. Afasta de cabeça a defesa do Tigre. Disputa na entrada da grande área. Leva a melhor. Vem ali o passe pro Luiz Felipe. Acaba recebendo a falta. A tudo que queria o camisa 9 do Ipatinga. É ali. É, e o Ipatinga cada vez mais não tem pressa pra jogar. Vai deixando o tempo passar. Vai jogando, né? Essa pressão do tempo pro lado do Democrata e vai tocando a bola. Vai cozinhando ali o jogo sem pressa alguma. Esperando o Democrata errar pra fazer o quarto gol do Ipatinga. Essas duas equipes que voltaram a se enfrentar esse ano de 2024. O último duelo tinha sido em 2021 no módulo 2 do Mineiro. No clássico 0x0 entre as duas equipes. Levou a melhor, né? Na primeira fase o Ipatinga por 2x0. Vencendo a partida com os gols do Ezo e do Luiz Felipe, o artilheiro do Tigre de Aço. Não vencia há 11 anos o Democrata aí o Tigre de Aço. Voltando novamente a vencer o seu rival. A última vitória do Ipatinga sobre o Democrata, que tinha sido no dia 4 de março de 2013. Então é aqui nesses dois duelos, levando a melhor sobre o Democrata GV. Olha a boa bola pra dentro da grande era. Paranhos! No cruzamento, vai pra correr e o Vico. Chega antes dele a marcação. Consegue se recuperar no lance, acaba errando o passe. A bola fica com o Democrata GV pra tentar armar o contra-golpe. Mas aí já tem ali a recuperação do Ipatinga. Virada de jogo com Almir. Ele tenta o lançamento, fica melhor com o Alex Trindade. Faz o corte de cabeça, vacila por ali o Marquinhos. Vem a Pantera mais uma vez. Hidro Oliveira. Acima da marcação, arbitragem marca, falta pra cima dele. Chegada ali do Marquinhos Bento, que fica na bronca agora com a sua defesa. Tive que parar o Pedro Oliveira com falta. É, o Pedro Oliveira que do lado do Democrata tá se destacando, né? Um jogador que, como a gente comentou no primeiro tempo, joga pelo lado esquerdo, é destro, tem essa facilidade de cortar pra dentro. Sofre a falta e esse é um lugar bom pra bater a falta, hein, Luiz? É um lugar que dá tempo da bola passar pela barreira, dá tempo de chegar com velocidade no gol. Então, uma oportunidade de ouro aí pro Democrata. Se faz o 3x2 agora, o bicho pega, vai botar fogo no jogo. E é o Pedro Oliveira que faz ali o ajuste da bola pra cobrança, pra chamar a responsabilidade, pra quem sabe fazer o segundo gol do Democrata GV. Temos aí 10 minutos do segundo tempo. Aí, autoriza a cobrança. Pedro Oliveira. Aí pra bola no pé direito, acaba mandando em cima da barreira. Sobra alemão. A disputa na entrada da grande área, a bola fica com Pedro Oliveira encarando a marcação, carregou pra linha de fundo. E aí acabou sendo a infelicidade do Alex Trindade, que tava procurando a bola, acabou saindo com ela pela linha de fundo. É, e o Democrata tenta dar uma pressão, né? Tenta dar uma blitz aí, empurrar o Ipatinha pra dentro da sua própria área, tentando fazer o segundo gol. Aí, escanteio do Democrata GV. Wender. Cobrança, bola viajando, toque de cabeça. Pela linha de fundo. É, tentando e conseguindo achar ali as oportunidades do Democrata GV. Olha o toque de cabeça do Gutinho. Ovo, velho. A cobrança no pé esquerdo do Wender. E aí aparecendo, ganhando na marcação o Gutinho. É, e o Democrata aperta a saída de bola, né? O Democrata, ó lá, tenta forçar o Ipatinga a sair tocando a bola, consegue o que o Ipatinga erre rápido e já ganha a posse de bola. Só que agora não deu certo porque o chutão veio equivocado. Enquanto a gente vê ali, né, o Fabiano Brás conversando com seus auxiliares. Porque acho que já tá entendendo que uma mudança era uma boa já no time do Ipatinga. Vai colocar um sangue novo aí pra esse segundo tempo. Neto mandou lá na frente a bola recuperada pelo Democrata. Vacilou. Rouba o Ipatinga, manda pro campo de ataque. Está ali de cabeça a defesa da Pantera. Recebeu o Almir. Chega pra cima dele. Ali de trás como elemento surpreso, PH. A jogada do Paranhos dá certo. Vem avançando o Neto. Boa bola pra dentro da grande área. Gerson Magrão. É, não conseguiu ali. O Camila, ele tá passando a bola no rosto. Era oportunidade pro Ipatinga pra fazer o quarto gol. É, mas a velocidade do Gerson Magrão, né, com 38 anos, tá muito rápido ainda. Chegou bem. Só que nessa ele tomou decisão errada no final. Ele quis chutar direto pro gol, pegou mal na bola. A jogada melhor era um passe atrás. Tinha um jogador do Ipatinga entrando ali, um cruzamento dentro da área ali. Talvez seria a melhor solução pro Gerson Magrão. Mas o que surpreende no Gerson Magrão é a velocidade com que ele tá jogando. Muito rápido ainda. Olha a bola na entrada da grande área. Em outra passagem aqui, pelo lado direito. Chega nessa bola, o Almir vem pro cruzamento. Grande área teve a disputa e tá marcado. O pênalti! E aí, é pênalti pro Democrata GV. Não teve ali, não estupiou, né? O Rony Cândido. Tava em cima do lance. Dá o cartão amarelo pro Paranhos. E aí vai ter oportunidade, o Democrata GV, de diminuir o marcador. E no cruzamento do Almir, a disputa lá dentro da grande área. E teve a carga do Vico pra cima do Pedro Oliveira. É, o Paranhos se desespera ali, né? Leva as mãos à cabeça, vai reclamar com o árbitro, toma o cartão amarelo. Mas tem uma carga, né? O Vico vem por trás. Ó, mais um cartão amarelo agora, acho que é pro Poésio também, né? Poésio também toma o cartão amarelo. Num lance que não precisava ter acontecido, né? O Vico, a bola já tava passando ali. Vem o Vico por trás. Faz a carga, né? Chega ali. Talvez se não desse pênalti, né? O Ronei Cândido Alves. Ninguém ia reclamar. Mas que teve a carga, teve. Ele interpretou. Ele tava de frente pro lance, né? A gente vê o lance aqui em câmera lenta, tudo. É diferente. E agora a oportunidade do Pedro Oliveira aí. Que teve a falta agora há pouco. Agora tem o pênalti. Pra diminuir o placar com quase 15 minutos, Luísa. O 3x2 pode acontecer. E daí, né? Vai colocar um monte de interrogação no time do Ipatinga. É o Pedro Oliveira. Ele tem a oportunidade. Diminuir o marcador no Ipatingão. Aí o árbitro falando ali com o Douglas. Naquelas orientações. Pra não se antecipar. É, não tirar um pé da linha antes do jogador bater. Senão eu vou voltar. Tem o VAR. Mas aí a responsabilidade é do Pedro Oliveira agora. É que tá ali respirando o fundo. Concentrado o camisa 11 da Pantera. O árbitro pede pra ninguém invadir. Chamando a atenção. Pra autorizar a cobrança aos 15 minutos. A oportunidade pra Pantera. Autorizada a cobrança. Pedro Oliveira. Ali a sua distância. No pé direito. Na trave. A sobra. Gol. Do democrata. Pedro Oliveira. Camisa 11 da Pantera. Pra diminuir o marcador no Ipatingão. Foi pra cobrança. A bola bate no pé da trave do Douglas. E aí na sobra ele não desperdiça. Manda essa bola pro fundo da rede. Pra fazer o segundo gol. Do democrata. 3 a 2. No Ipatingão. É. Mas o Douglas Baldin faz uma grande defesa no pênalti. E leva azar, né? Porque a bola... Na hora que ele defende. Spalma a bola. A bola bate na trave. E volta pra dentro da área. E daí o Pedro faz o gol. Gol merecido, né? Porque tava jogando, né? O time do... Do democrata. E agora tem a mudança. A saída do Vico. Que fez um pênalti bobo, né? Um pênalti que não precisava ter acontecido. Sai. Pra... Primeira mudança. Do lado do time do Ipatinga. Tá em campo o Alex Matos. Com a 17. 3 a 2. Aí, Patinha. Aí, Democrata GV. Democrata GV já com a mudança de postura nesse segundo tempo. Ela conseguindo chegar mais. E agora consegue diminuir o marcador. A penalidade. Na sobra, Pedro Oliveira. Convertendo ali o gol, então, para o Democrata GV. E já o Fabiano Brás modificando a sua equipe. A gente tá confirmando os cartões no lance, né? Ali, marcada da penalidade. Primeiro teve o cartão pro Paranhos. Camisa 8. E por reclamação. E teve também o cartão amarelo pro Morotol. Camisa 19 da Pantera. Olha o Almir. Domina o cruzamento. A bola explodiu. Pra cima da marcação. Ali o Neto Amaral. Reclamando com o assistente. Agora recebendo a bronca o Fabiano Brás. Vai tomar distância o Almir. Andar a bola pra dentro da grande área. Sobe o Morotol. A bola fica com o Alex Trindade. Dá um chutão lá pra frente. Não quer saber de graça. Se antecipa o Caldeira. A bola vai ficar com o Almir. Do lado direito. Novo cruzamento. Chega. Se antecipa a zaga. Afasta o perigo. Completa por ali. O Tigre de Aço dá um chutão lá pra frente. Pula. A bola acaba saindo pela linha lateral. Pra cobrança a favor do Ipatinga. 18 minutos jogados. Quase 19, né? Desse segundo tempo. É a primeira rodada da repescagem. Lembrando que patrocinense também faz parte, né? Desse trio. Eram aí as piores. As piores campanhas. Na fase classificatória. E agora tendo que disputar a repescagem. Pra fugir do rebaixamento ao módulo 2 do Campeonato Mineiro. Lembrando, né, Luiz? Aqui o patrocinense tá vendo de cadeirinha aí, né? Tá de camarote assistindo esse jogo. Porque as próximas partidas aí vai enfrentar, né? O Democrata e o Ipatinga. Então, nessas três equipes envolvidas aí nessa repescagem. Nessa primeira rodada, o patrocinense tá observando só o que tá acontecendo em Ipatinga hoje. É isso. Ao todo teremos seis duelos, né? Equipe se enfrentando em jogos de ida e volta. Suelo entre Patiga e Democrata, né? A volta marcada pro dia 7 de abril. Seria, que vai ser, né? O último confronto dessa repescagem. Mandar essa bola pro campo de ataque. Vem a Pantera. Se antecipa o Alex Trindade. Mandando essa bola pela linha lateral. Mas a cobrança rápida. A disputa fica ali com a posse de bola. A Pantera, a tentativa do cruzamento. Persiste na jogada. Bruninho invadiu a grande área. Mais uma vez. Chega firme o Alex Trindade. Consegue ficar com essa bola o Gerson Magrão. Agradece a Pantera. E começando toda a jogada com Caldeira. Se apresenta. Vem buscar essa bola o Alemão. Luan. Vai do lado esquerdo com o Lula. Mais a frente. Não consegue fazer o domínio. A bola escapa. Aí vem mais uma vez o Ipatinga pro contra-golpe Luiz Felipe. Agora vacilou. Adiantou demais essa bola. O Luiz Felipe. E ia ficar de novo cara a cara com o Luiz Augusto. É, ia ficar no mano a mano mais uma vez, né? Cada vez mais o Democrata se arrisca, se anima, né? Com esse 3x2. Parte pra cima do Ipatinga. O Ipatinga só se defende, né? Com uma mudança só. A saída do Vico e a entrada do Alex Matos. O time do Ipatinga podia, né? Tentar mexer no time. A gente vê o Magrão ali, ó. O Gerson Magrão sem condições. Já estenuado, cansado. Eu acho que a próxima mudança é a saída do Gerson Magrão, ó. Ficou caído. Camisa 10. Capitão. Ali do Tigre. Vai ter que modificar aí a sua equipe Fabiano Brás. É, exausto, né? Exausto aí o Gerson Magrão. Que pra mim, até agora, o melhor jogador em campo. Fez o time do Ipatinga funcionar. O time que tem como a grande referência técnica a ele, né? Não só dentro de campo, como fora de campo. O Gerson Magrão jogador experiente. 38 anos. E deu tudo, né? Deu tudo, agora vai sair. Faltando metade do segundo tempo. Mas o que ele fez pelo time foi muito importante. Foi bom demais. Um passo espetacular que ele deu ali pro gol do Luiz Felipe. Vai saindo de marca o Gerson Magrão. Teremos daqui a pouquinho as modificações no Ipatinga. Alemão. Cebu fica com um a menos, por enquanto, o Tigre em campo. Aproveita por ali o Almir. Alemão. Pelo meio, boa bola. Vem o Democrata tentativa do chute. Por cima da meta do Douglas. Riscando ali o Bruninho. Teremos duas modificações do Fabiano Brás. Havia ali o Júlio Simas e também o Wesley Hudson. Estão aproveitando a parada, fazendo as duas modificações. E já no aguardo, o Júlio Simas. O Luiz Felipe já entrou ali em campo o Wesley Hudson com a 18. Vai saindo o Marquinhos Bento. E teremos três. Porque tá ali também o Rainan. Vamos já em campo o Júlio Simas. Aí o Paranhos também. E tinha um cartão amarelo. Ela saiu também de campo. Para a entrada do Rainan. Com a camisa vinte. É, demorou para mudar. Mas quando mudou, né? Mudou com... Por atacado ali, né? Saindo o Marquinhos Bento, Gerson Magrão e o Paranhos. O meio de campo inteiro, né? Do Ipatinga sai. Para a entrada do Wesley Hudson. O Júlio Simas e o Rainan. O Júlio Simas, o Wesley Hudson. Que entrou no lugar do Gerson Magrão. E já participando ali. Na verdade, era o PH que tava tentando chegar antes dele. O Caldeira. Passei mais à frente esse Almir. Tenta avançar. O direito colocou essa bola lá na frente para o Morotó. Antes da marcação. Fica com a sobra o Gutinho. E recebe a falta. A falta na entrada da grande era uma falta boa. Para a Pantera. Fica ali a reclamação por parte dos jogadores do Ipatinga. Cercando, reclamando. Com o Ronei. E o Luan já tá ali. Ajustando essa bola para a cobrança. Vamos chegar aos 25 minutos do segundo tempo. Tentando ajustar a bola, achar o melhor ângulo por ali o Luan. Chegou mais três jogadores. Conversando com camisa 14 para a cobrança. Autorizado o Luan. O pé direito. Douglas, a bola tá viva. Acaba saindo pela linha de fundo no escanteio a favor do Democrata. Manda uma bomba agora o Luan. Para a defesa do Douglas. É, pegou bem na bola. Uma bola difícil. O Luan que entrou para fazer a cabeça de aire aí de volante. Chutou a bola, quicou. Dando trabalho para o Douglas ali. Quase, quase a bola não entra. O Democrata quer o terceiro gol. Quem para tá, Luisa? GOOOOOOOL do Democrata! Na cobrança de escanteio. Consegue encontrar mais um gol à Pantera. A gente vai conferir todo o lance. Uma cobrança rápida ali da Pantera. Enquanto a gente tava conferindo a cobrança. Ainda dá falta do Luan. Aí, de novo, no toque de cabeça a bola chega legal para o Caldeira. E manda essa bola para o fundo da rede para fazer o gol de empate do Democrata GV. É, e tem um toque ali no primeiro pau, né? Um toque, aquela casquinha no primeiro pau. Daí o grandalhão, Rafael Caldeira, entra e faz o gol ali. Com os pés, né? Porque teve esse toque no primeiro pau. Um 3x3 que é uma prova que o Democrata tem força. Um time resiliente, um time que volta. Faz o 3x3. Surpreendeu todo mundo, até a gente ali. O 3x3 do Democrata. E olha, Luisa, tem mais, hein? O Democrata continua atacando. Tem chão ainda. E o Democrata vai colocando o Ipatinga contra as cordas. Um jogo tranquilo para o Ipatinga. E agora vai chegando lá na frente. É, está querendo a virada agora o Democrata GV. E a falta vem viajando para dentro da grande era. Fica nas mãos do Douglas. É, o Democrata pressionando e conseguindo. Deixar tudo igual no Ipatinga. Realmente a conversa no intervalo ali com o Rafael Araújo. Surgiu efeito. É, mais do que a conversa, também as mudanças, né? A entrada do Luan foi muito boa. O Morotó entrou também. Então, mudou e melhorou o Democrata. O Ipatinga mudou. Demorou muito para mudar. E não conseguiu segurar o 3x0. E, ó, está mais perto o Democrata de fazer o 4x3 do que o Ipatinga, né? É, e teve toda aquela enrolação do Ipatinga no primeiro tempo. E o Jamel, inclusive, falou, né? Que estava perigosa a enrolação ali para tomar gol. E aí o negócio fica... Era muito cedo, né, Luísa? Para começar a fazer cera, começar a querer ganhar tempo. Era o começo do primeiro tempo até. E daí o castigo vem, né? O castigo acontece um 3x3. Mas o Ipatinga tem toda a chance de fazer o quarto gol. Mas a sensação que a gente tem é que o Democrata está mais inteiro. O Democrata está mais em cima. Tanto é que, ó, a bola não sai aí do ataque do Democrata. Almir com o Bruninho. Devolução com camisa 23 para encarar a marcação. Colocou na frente. Ficou caído ali o Almir, que vai dando trabalho para esse lado direito do Democrata GV. É, o Almir que a gente conversava, né? Que chegou hoje. Foi apresentado ontem para jogar hoje. A gente está jogando e está fazendo uma boa partida porque entrou no lugar do Wesley, né? Que machucou, né? É, a gente conferindo o lance do gol. Mais uma vez o gol do capitão. Caldeira. Levou a melhor, né? O cara ficou todo mundo olhando. A defesa ali do Ipatinga, ele apareceu bem demais. É, esse toque no primeiro pau, né? Ele tira toda a chance do defensor, do zagueiro, tirar essa bola da área, né? Então, esse toque no primeiro pau, ele é muito complicado para a defesa. E daí, como a gente falava, né? O Rafael Caldeira, que tem mais de 1,90, fez o gol com o pé dentro da pequena área. O chutão lá para frente, a defesa do Ipatinga. A bola deu uma escapada. O Ender, a hora do domínio. Manda para o campo de ataque, fica com ela, Alex Trindade. Também manda e consegue ali, a falta, agora, o Tigre de Aço. 30 minutos, 3x3 para a Ipatinga e o Democrata GV. É um segundo tempo total, né? Por parte da Pantera. Júlio. Toque pelo meio, devolução com camisa 21. Saiu bem ali da marcação, tenta o passe mais à frente. Tentra trabalhar essa bola do Ipatinga. Wesley. Faz o recuo com o Doug. Mais atrás, com o Cleilton. Alex. Aparece de novo o Wesley. E com esse resultado, né, Luísa? Quem está adorando esse empate é o patrocinense, né? Porque o patrocinense depende só dele, de uma vitória no próximo jogo, de ficar na liderança. Então, o empate aí é ruim para a Ipatinga e para a Democrata. Exatamente. E aí, também está acompanhando para ver como é que jogam as duas equipes. O que precisa ficar de olho. Provavelmente acompanhando. Ipatinga e Democrata GV. Vem cruzamento para dentro da grande área. Ela vai sobrar lá do outro lado com o Luiz Felipe. Ele deveria estar lá dentro da grande área. Foi quem correu para ficar com essa bola a favor do Ipatinga. Acabou vacilando. O contra-golpe vem com ela. Morotó. Fica reclamando de falta de arbitragem. Manda seguir o lance. É, e o jogo fica aberto agora, né? O jogo fica aberto. O Ipatinga tomou o terceiro gol e tem que reagir, tem que partir para cima. Tem que ter cabeça no lugar também, porque a torcida já começa a ficar aquele burburinho. Um 3x0. Você tomar o 3x3 jogando em casa. Olha lá. É a jogada individual. Carregou para dentro. Alex. E aí, chegou a marcação bem demais. Rouba essa bola o Democrata GV. Mas o desarme já manda lá na frente. Não está ali se livrar da marcação o Routinho. E conseguiu receber a falta. Aí a torcida, como o Jameli disse, já na bronca, né? Já, já. Começa. É que aquele negócio, né, Luiz? Jogando em casa, você faz 3x0 no primeiro tempo. Com 30 minutos, 3x0. Dá aquela sensação de que o jogo já está ganho. Já era. A gente vai ganhar esse jogo. Vai fazer até o quarto. O quinto vai ser goleado. Daí começa, né, o 3x1. 3x2. 3x3. E o time do Ipatinga não consegue reagir. A gente continua vendo aí muita dificuldade no time do Ipatinga. Nervosismo já. Então, claro, né? A torcida vai junto. A torcida está entendendo que o Democrata está melhor que o Ipatinga agora. E começa a errar lances bestas, né? Ali, obviamente, a torcida vai ficar na bronca. Luiz. E o Luiz Felipe, boa bola na frente. Rainan recebeu. Para cima da marcação do Caldeira. Consegue ficar de pé. Manda o passe lá atrás. Vem cruzamento para dentro da grande área. Afasta por ali. Luan. Bola lá do outro lado, a favor do Ipatinga. Ali o Neto Amaral. Vai fazer a cobrança rápida. Ninguém chegou. Conseguiu mandar mais à frente. E aí o passe não foi legal. Agradece o Democrata GV. O tempo vai passando lá no Ipatingão. 33 minutos. E 3x3 para a Ipatinga Democrata GV. Pelo visto. E caiu agora o Alemão. Aí sentindo o camisa 8 da Pantera. Quanto teremos ali esperando, aguardando o lateral, o Almir. Vamos à substituição no Ipatinga. Saindo o Luiz Felipe. E obviamente aplaudido pela sua torcida. É, fez dois gols. Jogou bem o Luiz Felipe. Um jogador forte. Um jogador que tem muita potência. Um jogador que fez tudo o que tinha que fazer. E é do mesmo exemplo do Gerson Alemão. Deixou tudo em campo. Não aguentou mais. Daí tem a mudança agora entre o Rafael Lopes no lugar dele. É a quinta modificação aí do Fabiano Brás. Saindo também o Alemão. Pelo lado do Democrata. Daqui a pouquinho a gente confirma a substituição. Ela tá em campo aí. O PV com a 20. Agora teremos PH e PV. É, a galera do P. Eu não sei se eles são Paulos, né? Pode ser Paulo, meu xará. Eu sou Paulo também. Paulo Vitor e o PH. Vamos descobrir quem é o PH. O PH deve ser Paulo Henrique. Então, vários Paulos aí entrando em campo. Com essa bola o Douglas. Andando com o Alex Trindade. Chega ali a marcação. Consegue fazer o desarme. Ajuda o Gutinho. Manda mais à frente. Ela fica com o Wesley Hudson. A disputa no meio de campo. Rainan já faz a abertura lá do lado direito. Com o Ezio. Passe com o Alex Matos. Ele tenta encarar a marcação dupla. E não consegue avançar o camisa 17. Arremesso manual a favor da Pantera. Fez a cobrança. Lula. Anda lá pra frente. O toque de cabeça afasta. Anda pra longe. Essa bola o Ezio. A disputa vem ali pra correria. Fica com a sobra. A defesa do Ipatinga. A disputa do Wesley Hudson. Junto com o Luan. Leva melhor o camisa 14. Ainda sobra o cartãozinho amarelo pro Wesley Hudson. Anotando ali então. Mais um cartão amarelo na partida. O Roney Cândido. É o quarto cartão amarelo, né? Já que no primeiro tempo foi um jogo mais tranquilo. No segundo tempo aí. O árbitro começando a distribuir cartões. Olha lá. E tá por ali. Novamente o Democrata. Na jogada individual. Invadiu a grande área. A arbitragem sinaliza. E vai tomar cartão amarelo. Porque diz que forçou ali o lance e a penalidade. Fica bravo por ali o Pedro Oliveira. A gente vai conferir o lance mais uma vez. A jogada do Ender. Conseguiu sair bem na marcação. Invadiu a grande área. E ali o lance do Ezio. Então o cartão amarelo pro Ender. É, o Ender faz uma boa jogada, né? O lateral esquerdo vai, chega na área. Dribla um, dribla dois, dribla três. Dentro da área ali. E daí faz, né? Aquela tentativa de enganar o árbitro. Vamos ver. Tá sendo revisto pelo VAR. Dependendo como for, o árbitro pode voltar, olhar, dar o pênalti e tirar o cartão. Vamos esperar o que vai acontecer. O VAR chamou. Guardar então. A conversa com o Márcio Tavares. Ou melhor, com o Marco Aurélio. O Márcio Tavares é o quarto árbitro. Vamos ali conversando. O Ronei. A gente tem 38 minutos. Ou seja, reta final de partida lá no empatingão. E a oportunidade da Pantera. Quem sabe virar o jogo. Tava perdendo por três a zero. O Bruninho faz o gol ainda no primeiro tempo. E aí volta o Democrata no segundo tempo fazendo dois gols com Pedro e com Caldeira. E agora tendo a oportunidade de fazer o quarto gol. Vamos ver o lance de novo ali, ó. Do Wander. Ija, velho. Eu acho que é pênalti, hein. Por esse ângulo a gente consegue ver, né? É, eu acho que é pênalti. O Marco Aurélio deve chamar o Ronei Kandi. E vai dar pênalti. Foi pênalti, Luísa. É, vai ali conferir no VAR. Eu acho que ele vai tirar o cartão amarelo do Wander. Vai dar o cartão amarelo pro Hésio. E vai marcar pênalti. Vamos ver aí a chance do pênalti do Democrata de fazer a virada num 3 a 0, hein. E aí vai ser espetacular, né. Aí ali conferir no VAR o Ronei Kandi. É, e lembrando que o próximo jogo desse campeonato de repescagem aí é o Democrata e Patrocinense no dia 18 de março, que é a próxima segunda-feira. Então, vamos ver o VAR, né. O VAR não tá mostrando nada pro árbitro, não. Coitado do árbitro. O árbitro foi até lá e tá vendo... É, ele tá esperando ali a imagem pra conferir o lance. A gente também, né. Tá lá até agora... Toda expectativa. Congelado ali o VAR. E aí a gente vê também todo o clima no estádio, né. Não, quieto. A apreensão, né. O suspense no ar ali. E aquele negócio. Quando o VAR chama pro árbitro confirmar e conferir, é que ele acha que foi, né. E o árbitro, coitado. Depois a gente reclama que o árbitro demora pra tomar... Tem que também entender o árbitro. Que a gente tá vendo ali que ele não viu nada ainda. Chegou a imagem. Tá tudo certo. Aí ali conferir... Uma linha de impedimento primeiro. Vamos ver se participa da jogada, né. Ah, tá. Tem impedimento, Luísa. Tá checando ali. A jogada depois é pênalti. Exato. Mas eu acho que antes de tudo, tem o lance do impedimento. Que parece que é o Pedro Oliveira. Que tava em posição de impedimento ali na primeira jogada. Quando a bola vem... O Pedro Oliveira... Aí a gente não vai conseguir ver nada. Nem o árbitro, coitado. Ele não pode... Aí ele não tem o que fazer. Ele tá esperando alguém ajudar ele, né. É, já tão verificando o lance do pênalti. É, mas eu acho que o lance do pênalti é depois daquele lance do impedimento. Tem que voltar o impedimento ali. Então, ali ó. Tão verificando de fato já o lance da penalidade. Mas a gente viu antes que tavam realmente traçando ali do impedimento. Vai ali pra decisão o árbitro da partida. Confira em 41 minutos. E realmente marcado o impedimento do Pedro Oliveira. E ele vai retirar o cartão do Ender. Aí eu já não sei se vale ou não isso, né. Porque o lance aconteceu, foi pênalti. E ele tem que tirar... Ó lá. Perfeito, perfeito. Porque foi pênalti. Né, não foi simulação. O árbitro agiu muito bem, Luísa. Tô de acordo com a solução dele. O Pedro Oliveira tá voltando da posição de impedimento. Domina e depois na sequência do lance tem o impedimento. Muito bem, né. Nesse lance aí a arbitragem. Uma arcada ali, o impedimento. E segue o jogo. Aí ele já tem 42 minutos. Demorou um pouquinho pra aparecer a imagem pro árbitro. Demorou um pouco pra traçar as linhas. Mas a decisão foi correta. Ali tentando o Democrata. A bola foi forte demais. Fica com o Douglas. 3x3. Foi só um... Um suspense. Pra dar um clima. Foi só um suspense. E o pessoal do Patrocinense torcendo pra que não tinha sido pênalti, né. Pra ficar... Continuar esse empate aí. O Patrocinense tá maravilhoso, né. Podendo... Ficar na liderança se vencer. É, tem que fazer a parte deles também, né. Mas é o resultado ideal. Nesse triangular aí, o time que tá de fora esperando tem que torcer por um empate. Sempre tem que torcer por um empate, claro. Agora no começo. Depois lá no final, pode ser que uma vitória de um ou de outro ajude. Um time ou outro. Mas agora no começo, enquanto eles não estão jogando, o empate é o melhor resultado. É, quem ganhar leva a melhor. Almir. Tá sendo ali apertado pelo PH. Mas do jeito que tá sendo o jogo hoje, né, Luísa. Um jogo maluco. Faltando dois minutos, mais os acréscimos. Tem muita coisa pra acontecer. E ó o Pedro. Arriscando de longe. A bola fica viva dentro da grande área. Chega ali. O Júlio. Fica sentindo. Fica caído. Agora o Douglas. Um lance mais uma vez rápido lá do lado esquerdo do Democrata GV. É, e quase, quase, quase. Por muito pouco no rebote ali. Não chega. E mais uma vez o Pedro Oliveira. Pra mim, melhor em campo o Pedro Oliveira. Tá jogando muita bola. Chegando pelo lado esquerdo sempre, né. Ele tem, ó. Aqui a gente falava. Ele tem esse corte pra dentro. Ele ameaça pra lá. Vem pra cá. Abre o ângulo pra chutar. Chuta bem. A boa defesa do Douglas Baldin. E depois no rebote, né. Se não fosse a boa chegada ali do Júlio Simas, seria o gol da virada aí do Democrata. É o Pedro que já tá aqui posicionado pra cobrança, mas a parada ali, porque tá recebendo o atendimento médico Douglas. E não interessa nada pro Ipatinga isso, né. O Douglas ficar tardando, né, o jogo, voltando o jogo. É ruim pro Ipatinga isso, né. Não é uma atitude inteligente aí, porque o Ipatinga tem que ganhar o jogo. Jogando em cá tem que ganhar. Vem pra cobrança de escanteio no pé direito. Toque de cabeça. Arvado. Fica com a sobra o Pedro Oliveira. Atrás. Luan. Novo cruzamento. Mais 12 minutos. O toque de cabeça. Sai. O Douglas. 12 minutos. Já crescemos no Ipatingão. O toque de cabeça vai pra correria. Urali. O Rainan. É uma melhor defesa do Democrata. Já tenta responder. Só que foi forte demais, né. Entrega de graça ali com a defesa do Ipatinga. É, a gente tem quase uma prorrogação aí, né. 12 minutos. Quase um primeiro tempo de prorrogação no jogo de hoje. A gente teve o VAR. Teve as substituições. Faltas, paradas. Exatamente. Aí. Eu acho um pouco exagerado 12 minutos, mas... Não. Eu acho que uns 8 ou 10 minutos seria mais propício ali. Mas o árbitro entendeu isso. Ficou muito em parada. E bola rolando. É, vem Rafael Lopes. Aí resolveu arriscar de longe. Explodiu na marcação. Explodiu ali em cima do Lula. Lá na direita vem o Ipatinga. Não consegue passar da marcação o Alex Matos. O juizão tá parando porque teve um toque no braço do Alex. Na hora da tentativa ali da ultrapassagem. Arem tem 6 minutos. Lá nos acréscimos. Lá no Ipatinga. É, e nós falávamos, né, do próximo jogo, que é Democrata, que vai jogar em casa contra o Patrocinense. No dia... Na próxima segunda-feira, né? No dia 18. No dia 18. E depois o Ipatinga, né, que vai jogar... Contra o Patrocinense. No dia 21. Contra o Patrocinense. Só no dia 20. Quer dizer, muito tempo pro Ipatinga aí... Assimilar esse empate ou essa vitória ou essa derrota. O que vai acontecer ainda. Então, muito importante, né? Um bom resultado do Ipatinga. Porque depois vai demorar muito pra jogar de novo. Exatamente. Porque vai ser os dois duelos, né? De Ipatinga e Patrocinense já em seguida, né? 21 e 25. E aí depois... A gente tem Democrata e Patrocinense de novo. Dia 31 do 3. E aí no dia 7 do 4, Ipatinga e Democrata GV. Ou melhor, Democrata GV e Ipatinga. Fica caído ali o jogador do Tigre. É, e aí não tem jeito, né? E quando tem cãibra... Não tem como, tem que parar realmente. E é o Ezio. É, o Ezio que tá sentindo cãibras ali. E o Fabiano Braz pode parar mais uma vez e pode fazer mais uma substituição, né? Vamos ver se ele vai tirar o Ezio aí porque fez... Não, já fez a 5. Já fez a 5 substituição. Não, já fez a 5. O time do Democrata pode fazer mais uma substituição. O time do Ipatinga não tem mais. Não tem como fazer mais nenhuma substituição. O Ezio vai ter que aguentar aí heroicamente o final do jogo. É, já é aquela puxada de cãibra, né? E o problema pro Ipatinga é que ele tá marcando o Pedro Oliveira que é o melhor jogador do Democrata até agora, né? O lateral direito que tá marcando ali o Pedro Oliveira que tá jogando pela ponta esquerda vai ter que sair. E aquele negócio. Vai ficar com um a menos o time do Ipatinga. É, você fica sentindo ali o Ezio. O árbitro já pediu a marca. Até o Pedro Oliveira tá aqui, ó. Ah, mas o Pedro Oliveira quer que ele saia logo, né? É interessante pra ele. Justamente pra... O cara que tá me marcando aqui sai, eu vou ficar com mais espaço ainda. Se eu já tô sendo melhor em campo, já fiz gol, tô jogando bem com o cara me marcando, imagina se não tiver ninguém aqui. Bem rápido, né? Agora sim, chega ali a marca pro Ezio. E claro que vai improvisar alguém ali, lógico, né? Não vai deixar o Pedro, a gente fala assim, mas é o que tava... O duelo individual era o Ezio e o Pedro Oliveira. Vai ter que puxar alguém ali, né? Talvez o Alex Matos vai ter que dar uma voltadinha. O Wesley Hudson vai dar aquela caída pelo lado direito, abrindo espaço no meio. Então, vai ter problemas aí no final de jogo. E se ele deu 12 e tá esse tempo todo, ele vai dar mais dois ou três depois ainda, porque tá parado o jogo, né? É, vai saindo ali de marca. O Ezio e teremos a substituição do Democrata GV. A saída, então, do Morotó com a 19. O que sinaliza aí o quarto árbitro. E a entrada do Pereira com a 17. O Morotó que tinha. Entrado, né? Aí foi uma das modificações do Rafael Araújo. Talvez... É, o Morotó tá sinalizando ali que eu acho que não é ele. É, eu acho que sinalizou errado. Daí tá tomando o cartão amarelo o Rafael Araújo. Um jogo confuso ali, né? E será que não é o Morotó que vai... É que é raro, né? O Morotó saiu. O Morotó acabou de entrar. Já tem cartão amarelo, talvez por isso que... E se ficar enrolando aí, pode tomar um segundo. Na maioria você é expulso. E aí, esquece. Olha lá, daí o Morotó... Acho que ele cancelou, então, a substituição, né? Não, o Morotó olhou pro técnico e falou assim... Eu? Bom, eu não... Confuso ali, né? Confuso ali a situação. É, vai, pelo visto, modificar ali a substituição. É, Luísa, porque é raro isso, né? O jogador que entra, sai. Ou é alguma coisa muscular, alguma coisa física. Ou é o excesso de zelo aí. Porque ele já tem cartão amarelo, né? De tomar o segundo amarelo e ser expulso. Mas o Morotó fez uma cara, olhou pro banco e falou assim... Eu? É, a gente fica ali no aguardo pra ver se teríamos ou não a modificação no Democrata GV. Porque parece que já sumiu até ali, ó. O Pereira. Parece ter voltado pro banco de reservas. Em Alex Matos. Isso da marcação. A bola recuperada pelo Democrata para o lance e a arbitragem. E vai ter a expulsão do Alex Matos. E uma expulsão direta, né? Porque não tinha cartão amarelo, camisa 17. Tem um jogador aqui da Pantera caído. Ali a reclamação do Alex Matos. A gente vai conferir o lance novamente. E o expulso vai ficar com um a menos. O Ipatinga na reta final de partida. Aí de novo o lance do Alex. A falta ali que a arbitragem marca. A esquerda aqui do campo. É, não deu pra ver direito o que aconteceu ali. E a falta pro Ipatinga ainda. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu. Olha na câmera lenta aí. Tem o toque, né? A disputa. Agora sim, né? Nesse lance. Parece que é ele que toma um chute até ali, né? Não vi lance pra expulsão não, Luísa. Não sei se você concorda comigo. Não concordo. Foi inclusive um... É uma disputa. E parece que é ele que recebe um chute ainda, né? Na disputa de bola. Se a gente pudesse ver de novo esse lance aí. Mas um... Não vi ali um... Algum problema ali. A briga com o Gutinho, né? Vamos ver de novo, ó. A disputa com o Gutinho ali pela bola. Não sei se ele deixa um braço ali, alguma coisa. Mas não... Não vi muito bem não ali não, viu, Luísa? Final de jogo complicado. Pênalti, VAR. Expulsões. Tem o problema do Ezio também, lá do outro lado, que tá... Sem... Sem condição de jogo. E se foram 12 minutos, desses 12 minutos de acréscimo... A gente vai ter mais. Não foram três jogados, né? Provavelmente vai acrescer mais tempo aí. Ah, vamos. Vamos bater um tempo de prorrogação aí. Pelo menos até os 15 ele vai dar. Eu não sei se ele tá escutando ali o VAR. Ele tá esperando o VAR. Eu não vi uma jogada pra expulsão, não. Inclusive, o Alex tá ali, né? É. Não saiu ainda de campo. Com certeza. Tá certo. Tá esperando o VAR e todo mundo ali esperando, né? Tá todo mundo ali. Até o Alex Matos tá dando risada. Sorriso amarelo, né? E... Sai de novo ele pro VAR. Vamos ver de novo. É, vai conferir. Luiz, ah, eu não sei... Vamos ver se a imagem chega agora. É, vamos ver se... Se colocam a imagem pra ele ver ali. Mais rápido. Ainda não tá. Ainda não tá. Vamos ver. Agora chegou. Foi rápido. Aí, verificando o lance. Cara, isso aí ele não pode fazer nada disso. Ele não... Tem que colocar o lance em movimento. Vamos ver, ó. Ah, é depois... Vamos ver, ó. Depois que tem o lance, ele toma um chute. Ele vem. Ah, ele dá um biquinho ali, né? Um totózinho. Mas é uma agressão, né? Exatamente. É que ele toma um chute no rosto primeiro. Depois ele vem e dá um totózinho, que não é pra tudo isso aí, né? Não é pra pro Gutinho fazer esse escândalo todo. Mas que ele tem uma... Ó, ele vem com a perna esquerda e ele dá um chute no joelho direito ali do Gutinho. Vale o árbitro interpretar se isso... Essa não dá pra ver. Essa não dá pra ver. É naquela outra câmera que a gente tem que ver. Essa daí não dá pra... Porque o lance já foi. Exatamente. Essa não dá pra ver. E foi por isso que a gente ficou na dúvida, né? Porque por aquele lance não é nada. Mas teve um pós-lance. Vamos ver qual que é a... A atitude do árbitro. Se ele vai confirmar a expulsão ou se ele vai reverter. Ali, então, anulando o cartão vermelho e aplicando o amarelo pro Alex Matos. O prejuízo é muito menor. Infinitamente menor. Tem uma agressão, tem um revide, mas não é aquele negócio de violência, né? E agora sim tem a mudança. É, agora sai o Gutinho. Pra entrada do Pereira. O Morotó falou, eu não, né? Falou, opa, não é 19 não, é 9, viu? É, cara, será que sou eu? Não é possível, né? E daí o Morotó continua. Então faz aí a sua última substituição também o Rafael Araújo. E agora a grande pergunta, né? Quantos minutos a mais o Ronei Cândido vai dar? Além desses 12 que ele já deu. Vai ficar aí no aguardo. Ele já tem 56. Olha esse canteio pra Pantera. Ali pra pegar a bola o Pedro Oliveira. Não podemos reclamar que esse jogo foi monótono, né? Porque três gols de cada lado. E VAR expulsão e volta e reverte a expulsão. E é pênalti, revisão do VAR. Doze minutos mais os quantos ele quiser. Um jogo muito diferente hoje aí no empatingão. Bem, Pedro Oliveira pra cobrança. No pé direito, a bola chega viajando. Afasta o perigo, a defesa do empatinga. Fica a sobra ali com o Democrata GV. Não tem ninguém, né? Luiz Patinga aqui no campo de ataque. Fica todo mundo lá a fechar os espaços. E aí a Pantera acaba devolvendo a bola de graça. Aí seis minutos, além dos doze. Dezoito minutos vão ter de acréscimo. Já passamos um tempo da prorrogação, hein? Dezoito minutos, Luiz Patingão. É, o pessoal que pediu a pizza, que tá esperando, vai ter que prorrogar aí um tempo. E mais confusão ainda aí, ó. Mais cartão amarelo. É, agora falta pra cima do Rafael Lopes. Mais um cartão amarelo pelo lado do Democrata. É, e parece que foi ali o Rafael Caldeira, né? Acho que tomou esse cartão amarelo. Um jogador que fez o gol, né? Do time do Democrata. Toma o cartão amarelo, zagueirão. É, Laura, capitão. É, ele que resolveu ali, né? Deixou tudo igual na partida. Chegando ali. Por baixo e por cima, né? Fazendo a falta em cima do Rafael Lopes. Então, cartão amarelo pro capitão da Pantera. É, no duelo dos Rafaéis aí, né? O Rafael Lopes tomou ali uma chegada do Rafael Caldeira. Tem chance do Ipatinga de fazer o quarto gol. O jogo não dá pra fazer nada. Não dá pra prever nada nesse jogo, Luísa. Vem pra cobrança o Rainan. Aí, ajustando ali a barreira. Cartão amarelo confirmado para o Caldeira. Fica no aguardo da autorização o Rainan. O pé direito. A bola viajando no toque de cabeça. Vem um toque! Gol! Gol do Ipatinga! A mais uma vez. Fica à frente do marcador. Pra conseguir a sua vitória na primeira rodada. Da repescagem do Campeonato Mineiro. A fazer o quarto gol do Tigre de Aço. Vai vibrar com todo mundo no banco de reservas. E junto com a sua torcida. É, o Ipatinga mais uma vez. E o Alex Matos, né? Levando a melhor. É o Alex Matos que fez o gol. Vamos ver. Conferindo o lance. É, aparecendo. Não, não é o Alex não. É o Rafael Lopes. Rafael Lopes que faz o gol ali. Olha como ele entra sozinho no segundo pau. A bola chega pra ele. E o Rafael Lopes faz o gol ali. Ele que arrumou a falta. É, e faz o quarto gol do Ipatinga. Quando a gente não esperava mais do jogo, o jogo dá uma surpresa de novo. O Rafael Lopes que entrou, né? No final do segundo tempo. Faz o gol. Dá o 4x3. Mais um cartão amarelo, lógico. Que tirou a camisa. Mas esses três pontos aí do Ipatinga. Não dá pra falar nada, né? Porque do jeito que tá o jogo, um 4x4, um 5x3 pode acontecer. É, Rafael Lopes. Quem disse que... Por ali já, novamente o Democrata vacilou a defesa do Ipatinga. Vem bola cruzada. Pra dentro da grande área. Afasta o Júlio Simas. E aí tem mais a oportunidade do contra-golpe. Vem o Ipatinga pro campo de ataque. Com o PH. Lá do lado direito. Entregou com o Rainan. PH. Trabalha com o Wesley Hudson. Manda lá atrás o recuo perigoso. Sai da meta o Douglas. Um chutão lá pra frente. O Cleilton manda essa bola pela linha lateral. 60 minutos. Tivemos 18 minutos de acréscimo. Lá pelo lado esquerdo. Tenta limpar a jogada. O Pedro entregou a bola com o Luan. Arriscando de longe. Teve desvio. É escanteio pro Democrata GV. Tem emoção até o final, Luísa. Emoção até o final. E o Pedro Oliveira... Ah, e o Douglas de novo machucado. Caiu ali. E olha, o Pedro Oliveira parece que tá tomando gasolina diferente dos outros, né, cara? Que velocidade, que força. Não cansa. Olha lá, de novo. Pedro, manda a bola pra dentro da grande área. O toque de cabeça nas mãos do Douglas. Aí pra ganhar um tempo ali, o goleiro do Ipatinga. Torcida já deve estar falando acaba, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A galera já não aguenta mais tanta emoção no jogo. Olha lá pro campo de ataque, Caldeira. De cabeça, anda essa bola pra longe. A defesa da Pantera. Cadê um bate-rebate. E agora acabou saindo com bola e tudo, né? Amaral. Faz a cobrança rápida. O Pereira. Bebê. Um Almir. Galdeira. E aí a torcida também tenta fazer ali a sua parte. Vai vaiando a equipe do Democrata GV. E vem, avança. Lá do lado esquerdo. Vem bola cruzada pra dentro da grande área. Forte demais. Sai pela linha de fundo. Tem mais 30 segundos de jogo. Se ele não der mais, né? É, ele já tá ali olhando o relógio. A gente vai até o 63. Ah, deu aquela olhadinha no relógio o Ronei Cândido. Acho que vai apenas esperar a cobrança do tiro de meta do Douglas. Vai, obviamente, sem muita pressa ali o goleiro do Ipatinga. A torcida sobe o seu som. 4x3 pro Ipatinga. Um jogo maluco. Lá no Ipatingão. Tá um chutão lá pra frente na ligação. A bola fica com o Ender. Mas finaliza a partida do Ronei Cândido Alves. O Ipatinga vence o primeiro confronto. É o jogo da primeira rodada da repescagem do Campeonato Mineiro. Leva melhor o Tigre de Aço. Aí contra o seu rival, o Democrata GV. Quatro gols do Ipatinga. Três do Democrata. Com emoção, Jamelio. Com muita emoção, né? E um jogo que teve que... Até a água ligou. Ligou ali a irrigação do estádio do Ipatinga. Olha lá, o pessoal vai tomar uma ducha ali agora antes do tempo. O pessoal tá com pressa ali de fazer a parte de irrigação. Mas essa galera tá contente, né? Não um jogo como você disse, né, Luiz? Um jogo maluco, né? Um jogo com muitas alternativas. Faz 3x0 o Ipatinga. Toma o 3x3. Lances polêmicos. Expulsão que não é expulsão. Pênalti que não é pênalti. Volta pra cá. Volta pra lá. A gente vê agora a reclamação do Rafael Araújo ali com o Ronei Cândido pedindo explicações. Mas foi só o primeiro, hein? Foi só o primeiro dessa repescagem, Luiz. Imagina o que vai vir pela frente ainda nessa luta desesperada entre patrocinense, democrata e Ipatinga pra se salvar, né? Lembrando que dos três só um, né? Só o melhor se salva e dois caem pro módulo 2, né, do ano que vem. Então, um começo dessa repescagem impressionante. Num jogo emocionante. 4x3 e o que vem por aí. É isso. O Ipatinga sai na frente e leva vantagem. Na repescagem. A gente fica ali no aguardo. As entrevistas. Personagens, né? Dos dois lados nesse jogo muito movimentado. Sete gols anotados lá no Ipatingão. Um momento que a gente achava que o Democrata podia virar. Marcado ali o impedimento. Aí veio o Ipatinga, consegue esse gol no finalzinho da partida. É, um jogo que tinha tudo pro Ipatinga ganhar com tranquilidade. Depois o Democrata tinha, né, a chance da virada, a gente tava falando. E daí toma o gol. Mas eu acho que a gente tem que ver, né, o lado bom do jogo. Que foi um jogo movimentado. Um jogo muito disputado. Um jogo complicado pro árbitro. Com lances duvidosos. E o destaque, né, que eu vejo do lado do Ipatinga. É o Gerson Magrão. Que faz uma boa, uma boa atuação. É o maestro desse time. Dominou o meio de campo. Com muita velocidade, com muita inteligência. Fez assistências. E do lado do Democrata, o Pedro Oliveira. O Pedro Oliveira que foi o cara ali do Democrata. Que tocou a bola e fez o jogo, né, ali pelo lado esquerdo do ataque do Democrata. Então, acho que os grandes destaques foram o Luiz Felipe também, né. O Luiz Felipe que fez dois gols. Artilheiro do time. Uma boa participação também. Então, eu acho que foi só o começo. Enquanto a gente vê, né, agora o pessoal do Ipatinga preparando as entrevistas. Ver se o pessoal já tá à disposição lá no Ipatingão, né, Luísa? É isso. A gente fica no aguardo ali das entrevistas. E aí, o Luiz Felipe tá com a gente aqui. Falar um pouquinho dessa partida pelo lado do Ipatinga. Primeiro, parabéns pro Luiz Felipe. O artilheiro do Ipatinga aí aparecendo mais uma vez pra resolver a parada. Fala um pouquinho sobre a importância, né, de sair na frente aí nessa repescagem. Luiz Felipe. Primeiramente, boa noite. Agradecer os elogios. Foi uma partida difícil, né. A gente fez o primeiro tempo muito sólido, muito bom. Acabamos tomando o gol ali no finalzinho do jogo e voltamos um pouco desligado pra segunda etapa. Mas, graças a Deus, a gente pôde fazer com o Rafael ali o gol que sacramentou a vitória e dá uma grande vantagem pra gente nesse triângulo lá da morte. E, ó Luiz Felipe, aproveita esse momento, anotou aí dois gols, ajudou a sua equipe pra mandar um abraço pra quem você quiser. Mandar um abraço pros meus pais, pros meus irmãos, minhas avós, meus amigos também que sempre me assistem, meus criam. E é isso mesmo. Aí, então, Luiz Felipe vai lá comemorar junto com a sua torcida. A gente agradece demais a sua participação aqui com a gente na Nesports. A gente fica no aguardo também pra escutar o outro lado, né. O lado do Democrata GV, então, ali pra entrevista. Enquanto a gente tá vendo, obviamente, a festa do torcedor do empatinho. Que sofreu, né. Um jogo que praticamente ganho, né. Um 3x0. Toma o empate e fica ali, né, contra as cordas pra tomar o 4x3 do Democrata. E no final, com muita resiliência, com muita força, né. O Rafael Lopes faz o gol da vitória. Um 4x3 emocionante. Um 4x3 que dá essa vantagem do empatinga em sair com os três pontos. Põe o Democrata numa situação ruim, né. Que tem a obrigação de ganhar do patrocinense jogando em casa. E o Democrata, né, com essa pressão, vai enfrentar o patrocinense no próximo jogo. E o empatinga vai ficar assistindo, né. O empatinga vai torcer ali pra um bom resultado. Porque já saiu na frente. Fez três pontos jogando em casa. Fez a obrigação. Fez o que tinha que fazer. E agora é esperar treinar bastante. E esperar esse duelo entre o Democrata e o patrocinense. Bom, a gente fica ali no aguardo. Ver se a gente vai conseguir escutar com... Falar, né, com um dos personagens pelo lado do Democrata GV. Enquanto a gente tá aproveitando pra ver um dos gols aí do Luiz Felipe. E a gente vê esse segundo gol que é um gol de qualidade, né. Um gol de atacante. Tem velocidade, potência. Esse gol aí que... Uma posição, né, complicada. A gente vê a... A Fernanda Nandreia dando, né. Levantando a bandeira. A gente... A bola... É aí, ó. Nesse lance, né. Nesse lance o toque do Clay Hilton. Que parece que habilita, né. O gol do time do Democrata. E daí teve a polêmica do VAR. E para o VAR. Daí o árbitro vai ver o VAR. E daí ele confirma o gol, né. Ele confirma o gol do VAR. Isso foi só o 3x1, né, Luiz? Tinha muita coisa pela frente ainda. Um pênalti agora bobo do Vico, né. Um pênalti que não tinha mais um problema de perigo de gol para o time do Democrata. E daí o gol do pênalti também é confuso, né. Porque a boa defesa do Douglas, ele espalma a bola, a bola bate na trave e volta, né. No pé do Pedro Oliveira para fazer o gol, né. O Pedro Oliveira que fez o gol ali. O segundo gol do Democrata feito pelo Pedro Oliveira. Que, na minha opinião, foi um dos destaques do jogo. E daí tinha mais coisa ainda, né. Depois disso tinha o gol ainda do Rafael Caldeira. Num lance que a bola é batida no primeiro pau. Um desvio de cabeça. O 3x3. E quando tudo encaminhava para ser um 3x3. Um empate num jogo muito maluco. Tem o 4x3 ainda. E a gente vê aí o gol do Rafael Caldeira, né. O gol do Rafael Caldeira que é uma bola batida pelo Pedro Oliveira. No primeiro pau tem o desvio do jogador do Democrata. E o Rafael Caldeira só empurra como se fosse um centravante. Aí como se fosse um atacante. E faz, ó. Nesse aí dá para ver bem, ó. Faz o gol ali no meio de 7 jogadores do empatinho. Na hora que a bola cai para o Rafael Caldeira, ó. São 8. 7, não. 8 jogadores do empatinga. E a bola vai no Rafael Caldeira. E esse já é o lance do Rafael Lopes, né. O gol do Rafael Lopes. Ele que tinha arrumado essa falta. E aí apareceu bem demais. Tirou camisa. Foi para a comemoração. Fazendo, então, o gol da vitória do Ipatinga. Tá aí, então, os gols da partida de hoje. 4x3 para o Ipatinga. Leva melhor. Sai aí, né. Bem nesse primeiro confronto da repescagem, Jameli. Valeu demais. Valeu demais, Luísa. Valeu demais. Um jogo empolgante. Um jogo legal. E a gente convida, né, o nosso telespectador para os próximos jogos, né. Esse foi só o primeiro da fase de repescagem do Campeonato Mineiro. É isso. Muito obrigada a você que esteve aqui junto com a gente na N Esportes. Eu sou Luísa Santana e estive narrando a vitória do Ipatinga para cima do Democrata. GV 4x3. N Esportes, apaixonados por torcer. N, a décima quarta letra do alfabeto latino, surgiu por volta do ano mil antes de Cristo. Os fenícios chamavam de num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza, legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Com infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, apaixonados por torcer. De quatro em quatro anos, já nos acostumamos com a cena. A piro olímpica é acesa, a piro olímpica é apagada. Acesa e apagada. Mas se engana, quem pensa é que aquele fogo simplesmente some. Não, ele só muda de lugar. Continua como fagulho, como brasa. Aquela brasa teimosa que cisma em não morrer, sabe? Onde? Dentro de cada atleta brasileiro. E o que mantém a brasa viva? É ambição, é sonho, desejo de dar a volta por cima? Ou seria a chance de mostrar ao mundo a nossa magia? Magia que faz o pódio virar passarela. Faz tablado virar baile de favela. Que faz suor virar medalha. Que faz fogo virar água, suor, lágrima. Sim, às vezes essa brasa enfraquece, quase apaga. A vida é dura, né? A gente cai, erra, a dor vem com tudo. Mas basta um sopro de esperança, de fé, de energia, que ela acende, cresce, incendeia, contagia. E o cobre é a chama que está sempre acesa. Que fortalece o espírito olímpico 365 dias por ano. É o vento que inflama e desperta os campeões. Que mantém a temperatura, a excelência sempre alta. É o combustível que abastece o atleta e faz explodir a torcida. Afinal, para começar a sonhar com o pódio, basta uma faísca de esperança. E se o brasileiro embrasar, parceiro, já era. Esquece. O Brasil toma brasa. O brasa é nós. E o Brasa manda. Comitê Olímpico do Brasil. Manda brasa, Brasil.